Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos dando início a esta audiência pública às 10 horas e 15 minutos, dia de hoje, dia 12 de novembro de 2021. Uma audiência pública promovida em conjunto pela Comissão de Transporte e pela Comissão Especial da Região Metropolitana da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma iniciativa que vem sendo construída já há algum tempo, em diálogo com a sociedade civil, em diálogo com os órgãos públicos diretamente implicados, nesta pauta do transporte ferroviário, e também buscando interlocução com a própria concessionária, que é um personagem importante, central mesmo, em torno desse tema. Como já está anunciado, a nossa temática central é a temática da mobilidade, um dos principais desafios da região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana complexa, muito marcada por desequilíbrios, por diferenças, por desigualdades, e que tem como um dos seus principais desafios, ao lado do saneamento, da segurança, da habitação, a pauta da mobilidade como uma questão absolutamente central. Na audiência de hoje, especificamente, o nosso foco recai sobre o transporte ferroviário, sobre os trens, o Rio de Janeiro tem cinco grandes ramais que atendem a região metropolitana, os ramais de Deodoro e Santa Cruz, e também de Japeri, Belforrocho e Saracuruna. Este último, inclusive, fazendo uma ligação com o eixo que conduz a Guapimirim. São cinco ramais, distribuídos em 104 estações ferroviárias, que vêm enfrentando um conjunto de desafios, entre os quais, por exemplo, a questão tarifária, e o contrato de concessão consta um indexador, que é o IGPM, indexador complexo, vinculado ao dólar, nos últimos 12 meses bateu 21,73% acumulados, portanto, um indicador alto, um indexador alto, a pressão sobre as tarifas não é pequena, e a pressão também sobre a necessidade de imaginar, de vislumbrar receitas, digamos assim, extratarifárias, que possam sustentar esse modal. Por outro lado, nós temos o contexto da pandemia, que ainda não acabou. A pandemia que deixou sequelas muito grandes em várias áreas da vida social, da vida coletiva, da vida humana, uma tragédia sanitária e humanitária. No caso específico do transporte ferroviário, nós temos números aproximados que dão conta de uma redução. de fevereiro de 2020 para cá, uma redução que gira em torno de 50%, 50% do número de passageiros transportados diariamente pelos nossos trens. O número que eu tenho, mas é um número que eventualmente pode estar completamente preciso, mas falando em ordem de grandeza, nós temos um número que, em fevereiro de 2020, dava conta de cerca de 576 mil passageiros transportados por dia, e o número que nós temos hoje é inferior a 300 mil dia. Por isso, isso significa também outro enorme desafio, o desafio da redução da demanda, do impacto da pandemia sobre esse modal, aliás, não apenas sobre esse modal, mas, enfim, sobre esse tema. Quero destacar ainda, sem pretender exaurir as questões que nos reúnem aqui hoje, fazer menção ao livro Não Foi em Vão, Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro, de autoria de Rafaela Albergaria, aqui presente entre nós, representando o Observatório dos Trens, João Pedro Martins e Vitor Mirresen, e que dá conta de problemas relacionados à segurança no transporte ferroviário, um número impressionante que a obra restitui, é que, no intervalo de tempo de 10 anos, entre 2008 e 2018, foram registradas 368 mortes por atropelamento ferroviário, o que dá um número médio de cerca de 36 mortes por ano, o que dá um número médio, também muito impressionante, de cerca de 3 mortes por mês, neste intervalo de 10 anos. Nós temos tido também problemas recentes, não inéditos, mas que se intensificaram no último período em relação ao furto de cabos e material permanente nas vias férreas do Rio de Janeiro. Enfim, estou aqui pontuando alguns elementos, entre outros, que mais têm chamado a atenção e que mais têm desafiado gestores, concessionárias, e, sobretudo, e principalmente, os usuários. Na verdade, razão principal da existência de modais de transporte. As pessoas precisam ter assegurado a sua liberdade de ir e vir, as pessoas precisam ter assegurado a sua liberdade de ir e vir no transporte público dos diferentes modais e, quando isso é afetado de forma mais ou menos intensa, mais ou menos drástica, é o interesse público que é afetado, é, portanto, o interesse da cidadania fluminense, já que estamos no estado do Rio de Janeiro, que é afetada. Esse é, de modo geral, o essencial do tema que vamos tratar aqui. Eu quero agradecer as várias representações de órgãos, entidades, coletivos aqui. Saúdo a representação da Secretaria de Estado de Transporte, a senhora Raquel Lima, superintendente de concessão. Não vejo ainda na sala, talvez se já tenha entrado, se já tiver entrado, eu não percebi, mas está prevista a participação do presidente da Central Logística, o senhor Pedro Castilho, não sei se já está conosco. Agradeço a representação da Supervia, na figura do senhor Antônio Carlos Sanches, diretor-presidente, muito obrigado por sua presença também. Quero fazer um registro especial para a participação e a presença da Casa Fluminense, através do Henrique Silveira. Agradeço, inclusive, o estudo recentemente concluído e divulgado. Vocês tiveram a deferência de vir aqui à Assembleia Legislativa entregar esse material. Nós temos nos debruçados sobre esse estudo. e tem sido muito útil para nós, para fazer a reflexão sobre os desafios do sistema de transporte do Rio de Janeiro, dotadamente do sistema ferroviário. A presença do Observatório dos Trens, que eu já citei aqui. A presença da Defensoria Pública do Estado, aliás, é muito importante a presença. A Defensoria é uma parceira, enfim, diuturna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, estamos aqui, doutor Eduardo do Chão Tostes, estamos na luta e nos manifestando publicamente, vários de nós aqui na Assembleia, em defesa do direito da Defensoria, da prerrogativa da Defensoria de fazer requisições de documentos, enfim, isso é uma pauta que está no Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que essa é uma garantia constitucional importante para a afirmação do direito de defesa, sobretudo da cidadania popular. Então, agradeço a Defensoria, aproveito para manifestar o nosso apoio, essa pauta tão importante das Defensorias Públicas no Brasil. Quero agradecer a presença da Agetransp, muito importante para nós, a Agência Reguladora do Transporte Ferroviário e não só, no Rio de Janeiro, Rafael Pobel, que é presente, Instituto Rio Metrópole, o ente executivo da região metropolitana, conforme a nossa Lei Complementar de 2018. representação de usuários, eu vejo aqui já presente a Patrícia Alves, usuário do ramal Japeri, do Movimento Mobiliza Japeri, Sindicato dos Ferroviários, Valdir Lemos, o Índio, muito importante presença, o Fórum de Mobilidade, através do Licínio Rogério, vejo aqui a presença, salvo engano, do Delmo Pinho, não sei se me engano aqui, mas o Delmo é um interlocutor muito importante para nós nessa pauta, enfim, já há muito tempo, enfim, agradeço muito, se é que não me engano, a presença do Delmo Pinho aqui entre nós, aguardando ainda a confirmação da presença do presidente da Central Logística, Pedro Castilho. Bem, para que tenhamos todos, se eventualmente alguma entidade ou coletiva ou representação que eu não tenha citado, por favor, manifeste-se no chat, eu vejo aqui a presença do deputado Marcelo Dino, obrigado Marcelo, deputado muito atuante, participante nessas pautas ligadas à mobilidade, obrigado Marcelo pela presença, vejo aqui também a representação do mandato, obrigado Marcelo, presença do mandato da deputada enfermeira Regiane, a enfermeira Regiane está em uma outra audiência pública nesse momento, mas está presente também através de suas representações, deputado Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transportes, representado aqui desde o início da audiência com sua assessora Flávia Guiá, Dionísio é possível que entre ainda ao longo da audiência, mas a Comissão de Transportes é absolutamente fundamental, é uma promotora indispensável dessa audiência, sem a qual nós não realizaríamos essa audiência pública. Enfim, eu peço apenas que os mandatos e as entidades coletivas, os órgãos presentes e não citados, façam-se registrar aqui no chat para que eu possa fazer a manifestação, como agora o senhor Pablo Henrique Mendes, usuário do Ramal, Vila Inomirim, obrigado pela presença, senhor Pablo Henrique. Pedro Castilho, presente na Central Logística, obrigado, Pedro, é um velho conhecido, obrigado por sua presença aqui entre nós. eu queria passar para o deputado Marcelo Dino para fazer uma saudação inicial dessa audiência pública, assim que puder, para que a gente possa começar a ouvir as instituições convidadas para fazerem as suas apresentações. Então, assim, o Marcelo, nesse momento, está em comunicação e, assim que ele concluir essa comunicação, fará uma manifestação aqui na audiência. Enquanto isso, eu já, agradecendo de novo, faço a palavra para a Secretaria de Estado de Transporte, através da Raquel Lima, Superintendente de Concessão, para fazer a sua alocução. Raquel, você tem a palavra, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, me ouvem bem? Obrigada, deputado Valdeck. Cumprimento os demais, o deputado Marcelo Dino e os gabinetes, as assessorias dos demais deputados em sua pessoa. Bom dia aos demais participantes, aos colegas que hoje vão discutir aqui um tema tão importante quanto a mobilidade, os desafios impostos à mobilidade urbana pós-pandemia. eu vou ser breve na minha fala inicial e não podia deixar de agradecer também em nome da Secretaria de Transportes, do secretário de Unir do Pneu, da subsecretária de Mobilidade, a Paula Zem, A Secretaria sempre participa e sempre fomenta a participação, a colaboração, a instituição, o debate. Estamos sempre abertos à discussão. O pessoal da Casa Fluminense sabe disso, o pessoal do Observatório, a Rafaela, minha conterrânea, com a Rafaela, de Ponte Nova. Então, a gente está sempre aberto a discutir, porque ouvindo, a gente consegue chegar num lugar comum e num bem maior, que é atender a população e trazer uma mobilidade urbana de qualidade. Eu vou falar brevemente, vou trazer um rápido panorama sobre a mobilidade hoje. A gente teve esse desafio da pandemia, algo inesperado e que impactou cidadãos, poder público, as organizações civis, alerje, impactou a sociedade como um todo. e a gente teve uma queda de demanda em razão das restrições sanitárias, obviamente, colocadas pelas autoridades e todos nós tivemos que contribuir com isso. E desde então, a Secretaria de Transportes, junto com as concessionárias e com todos os operadores, vem, desde o início da pandemia, acompanhando a curva da demanda, acompanhando a queda da demanda e ouvindo e tentando adotar medidas para melhorar mais a demanda e objetivando a volta, a retomada do transporte no estágio pré-pandemia. Além da pandemia, a gente teve um desafio logo no início do ano que foi a questão do IGPM, a variação do IGPM que impactou muitíssimo a tarifa, principalmente de metrô e trem, e a gente, em conjunto com a Supervia, chegamos em um acordo e celebramos um aditivo fixando a tarifa em R$ 5,00, e com o pacto de continuar discutindo o contrato de concessão, melhorias no contrato de concessão, é o que estamos fazendo ainda, ainda em tratativas, com o próximo desafio, porque já estamos na iminência de um novo tempo de reajuste tarifário e a gente continua nessa discussão e a gente espera que em breve a gente tenha boas novas para trazer para a sociedade em uma tarifa que seja acessível a todos. A gente teve também agora, muito recentemente, não é uma novidade, é algo que já acontece há muito tempo, a questão dos curtos dos cabos e que geraram uma... questões operacionais muito sérias, e a prestação do serviço ao usuário ficou muito comprometida e de pronto o poder público novamente em conjunto com a concessionária, com a Central Logística, que é a nossa empresa vinculada, numa força-tarefa em conjunto também com os órgãos de segurança pública em busca de medidas para mitigar os efeitos dessas ocorrências criminosas e tentar trazer uma retomada de uma operação ferroviária mais satisfatória ao usuário. Lembrando que a questão da segurança, como ela não é nova, é algo que a Secretaria vem tratando com a Supervia já há cerca de um ano, salvo engano, em reuniões periódicas para tentar discutir e tentar viabilizar medidas para mitigar os efeitos dessas ações criminosas. Então, essas são breves palavras, eu não vou me alongar porque eu acho que o debate tem muita gente para falar e o debate vai ser bom daqui a pouco. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Raquel. Já deixo aqui para você anotar para a nova rodada duas ou três questões. mas, primeiro, se é possível no processo de aprimoramento, de modificação, enfim, aperfeiçoamento do contrato, se é possível haver uma modificação no indexador, hoje, que norteia a fixação do valor da tarifa, da majoração da tarifa. Segundo, se tem um cronograma sobre esse tema da tarifa, da revisão tarifária. E, terceiro, o governador do Estado recentemente anunciou, embora, do meu ponto de vista, sem nenhum projeto, sem nenhum lastro específico, mas fez um anúncio genérico de que investiria 1,7 bilhão para a implementação do metrô na Baixada Fluminense. Eu queria saber se a Secretaria tem algo a dizer a respeito disso, até porque talvez o melhor desenho fosse uma requalificação em termos de acessibilidade, de segurança, de conforto, do jamais, que já existe, tentando nivelá-los ao padrão do metrô como se fossem metrôs de superfície. Então, ficam essas questões porque, mais adiante, a Secretaria será acionada novamente e, provavelmente, ao longo do debate aqui, outras questões aparecerão. Mas, obrigado por sua primeira participação aqui. Bom, eu pergunto ao Pedro Castilho. Antes, porém, desculpe, antes, porém, eu passo a palavra ao deputado Marcelo Dino para fazer uma saudação. Obrigado, deputado, por sua presença importante nesta audiência pública. Por favor. Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, aqui agradecer a Deus. Me ouvem bem? Muito bem. Muito bem, Marcelo. Me ouvem bem. Me ouvem bem. Odeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência, o deputado imperatuante, a qual tem o prazer de estar ao seu lado com pautas muito importantes como essa também. E me preocupa muito. Eu que sou aqui da Baixada Fluminense, estou sempre muito atento ao transporte público. Eu que utilizei por muito tempo na minha vida, andei no Japeri, quando morava ali em Belforros, pegava ali o Japeri em Nova Iguaçu, quando estudava no Colégio da Mandaré. Tinha dificuldade há décadas atrás que a população passava. Hoje, a população cresceu muito mais e o serviço não melhorou em nada. Não estamos vendo nenhuma melhora. Pelo contrário, cada vez piora mais. Precisamos, mais do que nunca, intensificar a fiscalização. Principalmente hoje, eu sou da região de Duque de Caxias. E aí, quero falar sobre o trem aqui, que é uma vergonha. Eu gostaria de fazer um convite a todos que tivesse um dia andar aqui nesse trem que é uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro. A Supervia tinha que ter vergonha com relação a esse trem aqui de Magé, Saracuruna, Guapimirim. Ou seja, até mesmo para mudar a linha, tem que parar o trem, acionar, o DC, uma das pessoas responsáveis para mudar a linha manualmente. Isso não existe mais. Isso é o fim do mundo. Já estive conversando uma vez com o presidente da Supervia e pedi a ele para que tomasse uma atitude. Eles falam o seguinte, nós nem cobramos, mas a população quer pagar sim. Eles querem pagar, mas querem ter também um transporte digno. E a questão dos furtos de carro, que realmente é um grande problema, o CC no foco, como até vem fazendo, nós temos que estarmos atentos em relação a isso. Porque a única coisa que nós conseguimos ver que acontece naturalmente é apenas aumentar o valor da tarifa e a população cada vez mais desassistida. Então, é onde eu quero estar bem presente junto com vocês para nós fiscalizarmos, cobrarmos e aproveitar também nesse meio tempo falar e pedir por que eu não consigo trazer o Detro aqui em Duque de Caxias para fiscalizar os ônibus. Estou desde o início do meu mandato implorando, pedindo para fiscalizar esse serviço que existe aqui, tanto da TREU quanto da União, que fazem o que querem na cidade e eu não consigo entender, Valdeque. Eu fico muito triste como deputado estadual achando que aí sim eu poderia ter agora uma autonomia maior para poder fiscalizar e nunca consigo. Já fiz várias solicitações, já estive pessoalmente no Detro e não consigo fazer, meu amigo. Gostaria muito de poder contar também com a sua ajuda e com a ajuda de todos os nossos deputados para nós estarmos juntos lutando pela população. Obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino, que traz aqui um conjunto de questões muito relevantes em torno da pauta que estamos discutindo hoje e ainda por cima tendo a vivência cotidiana, já que é de Duque de Caxias e conhece de perto no dia a dia o funcionamento dos ramais que lhe atendem a Baixada Fluminense. Obrigado, Marcelo, por sua participação. Está conosco também, eu peço que faça a sua manifestação, o deputado Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transportes, que teve um problema técnico e demorou a entrar, mas o Dionísio promove essa audiência conosco, a Comissão de Transportes é parceira da Comissão da Região Metropolitana e hoje nós fazemos juntos mais esta audiência pública sobre o transporte ferroviário. Dionísio, você tem a palavra para a sua saudação inicial. Está fechado o microfone, Dionísio. Alô, pronto, entrou? Está no ar, não? Sim, sim, Dionísio. Está no ar? Não está saindo lá. Está saindo, Dionísio. Está saindo, Dionísio. Está sim. Excelentíssimo deputado Valdeque Carneiro, excelentíssimos senhores parlamentares que conosco estão nessa audiência em conjunto. Quero parabenizar o deputado Valdeque Carneiro pela bela atuação que desenvolve à frente desse parlamento, sempre guerreiro das questões importantes que a população precisa ter respostas. A comissão de transporte está alinhada com a vossa excelência, deputado Valdeque. Aliás, essa solicitação do nome, deputado Marcelo Dino, eu vou encaminhar por ofício ao presidente do Detro, ao secretário de transporte, para que proceda imediatamente uma ação e com a presença do deputado do Marcelo Dino. Eu vou fazer isso pela comissão de transporte. Quero pedir desculpas a todos os deputados, pedir desculpas... Muito obrigado, meu. Desculpa estar entrando, quebrando aí, mas obrigado, Dionísio. Sei que você é um grande presidente, vem fazendo um excelente trabalho e eu conto contigo, meu irmão. Faremos isso hoje ainda, vamos oficiar o secretário, vamos oficiar o presidente do Detro e mais, será feita essa vistoria com o seu acompanhamento. Mas quero pedir desculpa a todos os parlamentares, a todos os envolvidos nessa audiência pública, pelo atraso, que além da condição específica técnica, eu também tive um consangimento na questão do transo, o transo, todos sabem que o Brasil está melhorando, avançando, o estado do Rio de Janeiro voltou a crescer, a população está fecejando e celebrando a vida, então o que tem de carro na rua é uma grandosa. Isso deixa a gente até feliz, mas eu, por não me prevenir de sair mais cedo, atrasei um pouco e peço desculpas ao presidente Valdeque Carneiro, peço desculpas a todos os atores desse debate e dizer que a comissão de transporte está de pé e a orde para aguardar o resumo dessa bela audiência pública. Tenho dito muito obrigado. Obrigado, deputado Dionísio Lins. Bom saber que a comissão de transporte já vai fazer esse encaminhamento em relação ao tema trazido pelo deputado Marcelo Dino e nós podemos, Marcelo, na próxima terça-feira, tanto eu quanto vossa excelência, o deputado Dionísio Lins, em plenário, reverberar essa denúncia e essa demanda. É muito importante que a gente dê visibilidade a essa questão porque, de fato, nós estamos até hoje aguardando. Esse não é o nosso tema, eu não quero aqui perder o foco, mas, assim, a gente está até hoje aguardando a licitação das linhas intermunicipais desde que eu virei deputado em 2015. Isso nunca aconteceu. Se fala muito sobre essa licitação, mas, até agora, as linhas intermunicipais não aconteceu a licitação. Portanto, fica aqui o registro importante agradecendo ao Dionísio e ao Marcelo. Me permite só uma fala rápida aqui. Não, presidente, eu sei que estou falando um pouco. Por exemplo, eu já perguntei desde quando o Osório, eu estava vereador, Osório era presidente do Teatro, eu era secretário, não me lembro, do transporte. Uma diferença que existe de uma linha Nova Iguaçu-Xerém e Xerém do que de Caxias. São distâncias absurdas e valores absurdos diferentes. E, até hoje, ninguém nunca conseguiu me responder o porquê Nova Iguaçu é mais barato, o valor da tarifa é menor do que Caxias, que é mais perto e não tem mais pedágio. Então, isso aí precisa ser reparado e cobrei diversas vezes já com relação a licitar as linhas de ônibus. O que todos falam é que as empresas estão quebrando. Está quebrando. Então, dá liberdade para quem está para poder fazer um transporte para trazer um transporte mais digno para a população, porque o que eu conheço todos eles são milionários e estão muito com a população cada vez mais desassistida. Obrigado, Marcelo. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Está presente entre nós também aqui na sala virtual, está presente conosco, o deputado Eleomar Coelho, que preside a Comissão de Cultura, mas ele presidiu a CPI, que na legislatura passada aprofundou a investigação sobre a situação de transporte público no Rio de Janeiro. Então, deputado Eleomar Coelho, que já está conosco, se quiser fazer a saudação inicial, por favor, Vossa Excelência tem a palavra, Vossa Excelência, que é membro também aqui da Comissão da Região Metropolitana. Por favor, deputado Eleomar. Muito bom dia, deputado Valdeque Carneiro, bom dia, deputado Dionísio Lins. Eu prefiro ouvir e deixar para falar depois, fazer as minhas considerações depois de ouvir exatamente as pessoas. Obrigado, deputado Eleomar. Então, eu passo a palavra na sequência para o senhor Pedro Castilho, presidente da Central Logística, para a sua manifestação. Pedro, você tem a palavra, seja bem-vindo à audiência. e ouvir bem? Ouvem bem? Ouvem bem? Pedro, tem uma... Ouvir bem. Estamos ouvindo agora um pouco melhor. Tem uma microfonia, mas estamos um pouco melhor. Peço a todo mundo, por favor, que fechem os seus microfones por gentileza, para que possamos ouvir melhor o presidente Pedro Castilho. Eu vou me aproximar aqui com o intuito de que o som o áudio fique melhor para vocês aí. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Com a enorme satisfação que estaríamos participando nesta manhã desta audiência pública, eu gostaria de, na nossa palavra de saudação, estender um abraço a toda a equipe central, a todos os participantes desta audiência pública, em especial ao deputado Valdeck. Parabéns, deputado. Para a gente é uma satisfação redobrada pelo fato do convite ter partido de vossa excelência, uma pessoa a quem nós muito estimamos, temos muito respeito, muita consideração e um enorme apreço. Ok? Então, a nossa palavra inicial se resumirá apenas a resta da saudação para que, no decorrer da audiência, nós possamos participar mais efetivamente dos assuntos abordados no decorrer desta audiência. Ok? Muito obrigado, hoje a todos e uma boa audiência para todos. Obrigado, presidente Pedro Castilho. E passo a palavra em seguida ao senhor Antônio Carlos Sanches, diretor-presidente da Supervia. Obrigado, senhor Antônio Carlos, pela presença. Faça a senhoria ter a palavra para a sua manifestação. Obrigado, deputado Valdeck. Agradeço o convite. Cumprimento aqui todos os deputados e todos os participantes da audiência. É muito importante para a Supervia estar participando, estar presente para esclarecer, dirimir dúvidas e compartilhar todas as questões do setor ferroviário que estamos passando em função da pandemia que afetou drasticamente não só a Supervia, mas toda a mobilidade do Rio de Janeiro e não foi só Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil e o mundo todo. Então, são questões que trouxeram à mesa rapidamente todos os problemas e eu considero isso uma oportunidade de um grupo como esse, por exemplo, estar debatendo e encaminhando soluções não só de curtíssimo prazo, mas de médio e longo prazo para que a gente nos próximos 5, 10, 20 anos tenha uma condição melhor de mobilidade para a cidade, não só para a cidade, mas para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Estamos à disposição para esclarecer, eu queria registrar aqui que nós temos mais duas pessoas da Supervia, a Sônia e a Ana Carolina que vão me ajudar a esclarecer ou trazer mais informações que qualquer um dos senhores necessite e aquilo que não tivemos aqui ou que seja necessário um esclarecimento adicional podemos encaminhar depois. Eu só queria destacar que a pandemia afetou fortemente o setor ferroviário, nós tivemos uma queda de demanda muito grande, como o senhor já comentou, deputado Valdeck, essa queda de demanda chegou a 74% logo no início da pandemia, então saímos de 600 mil passageiros para 180 mil durante o período que o governo estadual decretou aquele fechamento, inclusive de algumas estações e o bloqueio, ficando só a Supervia como interligação intermunicipal. depois disso, a pandemia continuou, mas a gente melhorou um pouquinho a demanda, estamos aí com 50%, 55% hoje, mas afeta muito drasticamente. A própria AG Transp já levantou e fez uma confirmação de que o break-even, ou seja, o número de passageiros necessários para a gente manter a operação é 450 mil passageiros e hoje nós estamos com um pouquinho mais de 300 mil, está oscilando um pouco. Então, realmente, a empresa não consegue se manter assim. Fizemos todo o esforço necessário durante o ano e meio, mas como a pandemia não terminou, tivemos que entrar em recuperação judicial, que é o processo que estamos nesse momento para buscar salvar a companhia. Então, estou à disposição para a gente depois detalhar mais qualquer ponto importante a esse respeito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Antônio Carlos Sanches. Saúdo também a Sônia e a Ana Carolina que acompanham a Vossa Senhoria nessa audiência e certamente surgiram questões para a Supervia Dirimir, responder ou esclarecer. Bom, eu passo a palavra nesse momento ao Sr. Henrique Silveira da Casa Fluminense, diretor executivo da Casa Fluminense. Henrique, você tem a palavra. Mais uma vez, agradecendo os estudos recentes feitos pela Casa Fluminense sobre o tema que é a pauta da nossa audiência de hoje. Está certo. Bom dia a todas, a todos. Cumprimento aqui o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão Geometropolitana, demais parlamentares. Cumprimento aqui também o deputado Marcelo Dino, que eu tive a oportunidade de conversar em Caxias recentemente. A gente falou desse tema, né, Marcelo? Que bom você estar aqui e a gente poder somar força nessa pauta do transporte ferroviário e, enfim, cumprimento os demais, todos os demais integrantes aqui da audiência. Vou buscar ser breve. A Casa Fluminense vem acompanhando esse tema há algum tempo, junto com o Observatório dos Trens, que vai falar na sequência aqui. Então, tem uma fala dividida. A gente elaborou um documento com recomendações para a modernização dos trens, um documento que está público, daqui a pouco eu compartilho aqui para quem quiser ter acesso a ele na íntegra, que fala basicamente de cinco temas. Um é a necessidade de investimento na infraestrutura e na modernização do sistema de trens. O segundo é caminhos para criar modicidade na tarifa dos trens, melhorar a segurança, a regulação e mudar o modelo de operação do nosso sistema. Nesse momento aqui, eu quero dar destaque para duas coisas, três coisas aqui importantes para somar no debate e nos encaminhamentos que a gente vai ter. Eu acho que o primeiro é somar comentários sobre a tarifa. De maneira objetiva, pessoal, a gente tem hoje, como já foi dito aqui, uma tarifa que é cara para o usuário, porém ela é insuficiente para financiar o sistema de transporte. Então, ela não está agradando ninguém, não agrada o usuário e nem agrada... Me dá só um minuto, só que começou a tocar um... Perdão, coisas aqui do home office, começou a tocar aqui. Então, uma tarifa que está cara para o usuário, mas também ela não é capaz de financiar o sistema como um todo, como já foi dito aqui agora há pouco, com a queda da demanda que a gente teve no período da pandemia. E é importante lembrar, deputado Valdeck, que vários países e cidades do mundo, nesse período de crise, aportaram recursos públicos para garantir a viabilidade do sistema de transporte, porque houve o entendimento de que, com a queda da demanda e a queda da receita, você ia impactar o sistema. Então, a gente tem experiências em várias cidades do mundo de apoio do poder público para viabilizar a sustentabilidade do sistema. eu acho que a gente tem que partir disso para que essa audiência a gente precise avançar no entendimento de que a gente precisa de fontes alternativas para financiamento do sistema de transporte. A gente não pode imaginar que a gente vai financiar o sistema de trens, de ônibus, somente com dinheiro da passagem do usuário. A gente precisa encontrar outras fontes de recurso para garantir a operação e a sustentabilidade desse sistema. Inclusive, o Rio de Janeiro tem instrumentos para isso, que é a tarifa, social, que a gente precisa avançar nesse tema, acho que ao longo dessa audiência também. Agora, é claro, esse processo de subsídio, ele precisa estar acompanhado de um padrão muito forte de transparência, porque, para o conjunto da população, a própria ideia do poder público colocar recurso no transporte é uma ideia que é vista com uma certa desconfiança. Então, é necessário fazer isso com muita transparência. eu acredito que o estudo que a Agetransp acabou de produzir sobre o custo mínimo da operação pode ser um bom balizador para a gente pensar qual é a capacidade de apoio do Estado para essa questão. Então, eu fecho aqui essa parte e vou para a última reforçando a necessidade da gente ter um modelo que garante a fonte alternativa para garantir modicidade na tarifa e para garantir sustentabilidade no sistema. A segunda parte aqui é a necessidade de investimento público. O deputado Valdez acabou de mencionar essa proposta de investimento do governo do Estado de construir um metrô na Baixada, uma proposta um pouco estranha. A princípio parece interessante, mas ela tem vários problemas, sobretudo diante da grave crise do transporte que a gente vive. A gente entende que esse recurso deveria ser utilizado para modernizar a rede atual que precisa de muito investimento, como o Marcelo Seudino acabou de dizer, na própria lá, o ramal de Saraculuna, Gramacho, que precisa de duplicação, a adequação das estações, o ramal Saraculuna, Vilhomirim. Então, a gente tem um conjunto de necessidade que a gente precisa de um plano de investimento para o sistema de transporte. E nesse plano de investimento, Valdez, a gente tem que ver o que é a responsabilidade do governo do Estado e o que é a responsabilidade da concessionária. Certo? Tem que ter uma matriz de responsabilidade que distribua isso e a gente veja de onde é que vem esse recurso, o que vem do Estado e o que é contratualmente responsabilidade da concessionária. Então, eu acho que essa segunda mensagem aqui é o seguinte, a gente precisa garantir recurso no orçamento do ano que vem no Estado para investimento. eu acho que a gente precisa sair com esse entendimento dessa audiência para que a gente possa melhorar as estações, reformar os trechos que precisam de necessidade e que a Rafaela vai falar com mais detalhes daqui a pouco. E, por fim, eu fecho dizendo que todo esse processo precisa ter coordenação metropolitana. Então, é importante que o Instituto Rio Metrópico está aqui porque a gente precisa articular esforços dos diversos stakeholders desse tema. Só para dar um exemplo, as prefeituras podem ter um papel muito importante na manutenção do entorno das estações, garantindo mais acessibilidade, segurança. Não adianta a gente ter uma estação que é acessível se o entorno não é acessível. Então, chamar os municípios para serem parceiros na requalificação do entorno das estações vai, inclusive, pode potencializar o aumento da demanda de usuários na medida que a gente tem um ambiente urbano mais adequado no entorno das estações. Então, eu fico com essas contribuições aqui sobre a necessidade de recurso para a tarifa e a gente garantir modicidade porque, segundo o que está o contrato hoje, a gente pode ter uma passagem que ultrapassa R$7,00 em 2022. Isso é uma condição inaceitável. Então, como é que garante modicidade, garante recurso de investimento em 2022 e ter coordenação metropolitana para articular esforços de todos os envolvidos nesse tema. Então, essa é a nossa contribuição aqui para o tema. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Henrique Silveira. Valdeque, Valdeque, você me permite a palavra? Eu estou exatamente aqui na estação de Embarier para que as pessoas possam ter noção real do que a população passa. Veja o lixo, o lixo que é a estação. Olha a pouca vergonha que é isso aqui. Isso aqui é uma vergonha. Onde você, conforme eu falei para vocês, não tem bilheteria, ninguém aqui recebe nada. Eles acham que aqui a população são bichos, não são, são pessoas que merecem respeito como na Zona Sul e aqui na Baixada Fluminense. O trem daqui a pouco vai passar. Matos já tomou toda a via. Tomou toda a via. As pessoas atravessam sem qualquer segurança. Então, é uma vergonha tudo isso que acontece aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção, só se eu estiver enganado, em torno aqui da rodovia, a supervia, junto com a prefeitura, é responsável. E aí você vê, eu vi aqui, foram derrubados alguns barracos e construídos algumas lojas que pessoas pagam um aluguel. Agora, pagam a quem? Como é que foi feito tudo isso? Quem é que toma vantagem com relação a isso? Então, eu gostaria muito, muito, que alguém me respondesse com relação a isso. Porque o que eu vejo, na realidade, eu acho que são políticos que estão tomando vantagem com isso e não realmente a população como merece. Como está aqui, as pessoas totalmente largadas, abandonadas, não sei se a imagem está boa, é mato para tudo quanto é lado, não tem qualquer tipo de segurança. Então, fica aqui, eu gostaria que o responsável hoje da Supervia que está aí me respondesse depois e respondesse a população. Obrigado, Valdeck, desculpa, está quebrando o protocolo, mas o momento era muito importante e daqui a pouco eu vou esperar o trem passar aqui, vou entrar no trem para que vocês vejam a realidade que o povo de Duque de Caxias e de Magé passa hoje. Esse é o pior, pior trem que tem e nós temos hoje aqui na Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Valdeck. Obrigado, deputado Marcelo Dino, direto aí da estação de Embariei em Caxias, obrigado pela contribuição. Bom, eu passo aqui a palavra na sequência para a Rafaela Albergaria do Observatório dos Trens. Obrigado, Rafaela, por sua presença, obrigado também pelas reflexões que tem sistematizado, inclusive em livro, sobre a pauta do transporte ferroviário. Vossa senhoria, tem a palavra. Só um segundinho, Valdeck, anuncia o próximo a falar depois dela, porque a pessoa já... Próximo vai ser a Getransp, a Getransp. Obrigado, Lucínio, a Getransp. Rafaela Albergaria, por favor. Bom dia a todas, todos e todos. Eu queria pedir para autorizarem a Andressa de fazer a projeção aqui do material que a gente organizou para poder apresentar. primeiro agradecer muito ao Valdeck, a todos os parlamentares que possibilitaram essa audiência hoje, que tem uma importância muito grande, inclusive por causa da importância que o sistema ferroviário metropolitano ocupa para a população, especialmente da periferia e das favelas no Rio de Janeiro. Ele corta grande parte da Baixada Fluminense, então acho que esse tema é muito relevante. Vou continuar aqui o que o Henrique iniciou, vou focar muito mais nas questões de segurança, que é um acúmulo que eu tenho me desdobrado, me voltado a produzir desde 2017, então eu sou Rafaela Albergaria, hoje eu estou coordenadora do Observatório dos Trens, eu sou prima da Joana Bonifácio, foi o que me fez começar a pesquisar mobilidade, a minha prima foi morta em 2017, quando tentava acessar a universidade, ela estudava no ESO e ela foi morta no dia 24 de abril de 2017, quando tentou embarcar no trem, teve o pé preso à porta, foi arrastada por mais de 20 metros, ficou com o corpo estirado na linha do trem por mais de 8 horas, a gente, além de ter que lidar com a morte da Joana, a gente teve que lidar com as mortes simbólicas, porque o corpo não foi protegido, então a gente viu e reviu várias vezes a morte da Joana nas telas do computador, a irmã dela, que à época tinha 13 anos, ficou sabendo da morte da Joana, quando viu o corpo da irmã partido na linha do trem, e quando a gente fala de mobilidade, o acúmulo que a gente tem feito é que quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de direito à cidade, a gente fala sobre a nossa possibilidade de existência, porque para a gente poder existir, inclusive os princípios de liberdade, eles estão associados e definidos pelas possibilidades que a gente tem deslocamento nos espaços públicos, e hoje os trens, como o deputado que falou muito bem e demonstrou para a gente, hoje os trens, eles são um fator de violência marcante para a população mais empobrecida que depende todos os dias dessa estrutura, Então, pode passar, Andressa, por favor. A Joana foi morta nos trens, o Igor, que não vai poder hoje estar aqui, mas que também tem uma série de direitos interditados pela impossibilidade de circular pelo trem, o Igor, em 2016, ele passou para a UERJ, ele é morador de queimados, cujas estruturas dos trens nunca tiveram acessibilidade, ele entrou com uma ação judicial pedindo a garantia que a Supervia e que o Estado arcasse com o curso de deslocamento para que ele pudesse acessar a universidade, ganhou em primeira instância, mas na segunda instância ele perdeu o processo e ele teve que mover uma vaquinha para arcar, para restituir tanto a Supervia quanto o Estado daquilo que tinha pago para que ele pudesse acessar a universidade. Então, o que a gente percebe nesses dois casos e acho que esses casos são emblemáticos e importantes como as outras pessoas que vão falar aqui também é que a precarização que é experienciada a partir da mobilidade, especialmente a partir das estruturas do sistema ferroviário, ela define uma constante de violência, de interdição e de impossibilidade de acesso a direitos à população mais pobre, majoritariamente preta e periférica da região metropolitana do Rio de Janeiro. Pode passar, Andressa. A gente viu, durante o contexto da pandemia, o debate da mobilidade foi um debate que esteve muito na ordem do dia, porque a principal estratégia de mitigação dos impactos da COVID era o isolamento e o confinamento, grande parcela da população que ocupa hoje a Baixada Fluminense, em grande medida, da Baixada Fluminense, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, tinha a impossibilidade de poder acessar as estratégias e políticas que estavam sendo conformadas como garantia da vida. Então, elas tiveram que se arriscar no sistema ferroviário, nas outras formas de transporte público, porque elas tinham que escolher ou morrer de COVID ou morrer de fome. E, na verdade, quando a gente tem uma série de reportagens, o Observatório tem feito esse levantamento de informações e essa observação, essa sistematização, a partir das notícias que saem na mídia também sobre a questão, sobre a situação do sistema ferroviário, é que uma das primeiras iniciativas que foram anunciadas pela empresa concessionária, a Supervia, no início da pandemia, foi a redução de composições que estavam em circulação em diversos ramais. Então, essa redução do número de passageiros, ela tem relação também com a redução das composições de circulação, com o aprofundamento da precarização das condições de transporte que estão colocadas como possibilidade para a população circular. Tem um estudo do IPEC que já aponta o quanto que as piores condições de segurança, de conforto e confiabilidade dos trens, quanto piores são essas condições, menor será o número de passageiros e essa tendência é uma tendência que vem sendo analisada pelo IPEA e essa redução repercutiu nisso. Pode passar, Andressa. Hoje, o sistema ferroviário tem mais de 275 quilômetros de extensão, ele atende grande parcela dos municípios, mais de 12 municípios, ele atravessa, ele corta mais de 12 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro e a partir da morte da Joana a gente começou a fazer um levantamento porque quando veio a narrativa da supervia após a morte da Joana que havia sido o primeiro suicídio depois imprudência que a morte dela era a responsabilidade dela, eu busquei os dados que diziam sobre violência nos trens porque apesar de não ter esses dados sistematizados, quem pega o Tenente do Dia sabe as condições de operação desse sistema e como o Valdeck já colocou, de 2008 a 2018 foram mais de 368 mortes por atropelamento ferroviário, só por atropelamento ferroviário, tem uma série de outras formas de se morrer e se... Desculpa, desculpa só interromper a jovem aí, o trem está chegando aqui agora, perdão, me desculpe, mas eu gostaria muito de te mostrar a realidade do que é o trem aqui, que a população passa, tá? Obrigado, Marcelo. A minha chamada aí. Nada, pode continuar, Rafaela. Pode continuar, Rafaela. Pode passar, Andressa. Só em 2018 foram 83 mortes por atropelamento ferroviário. Isso é quase duas mortes por semana, sem contar as outras formas de se morrer e se lesionar no trem. Tem uma série de estruturas que são extremamente violentas, a população que acessa transporte público. Eu sempre acho que é importante destacar, por exemplo, o ramal de Vila Rosali, onde a saída da estação é dentro de um cemitério e para objetivamente as pessoas não passarem em meio aos túmulos. Foi construído um corredor gigante onde a gente ouve a população. Várias mulheres dizem que elas não podem, que elas não descem ali depois que escurece porque elas são alvos de estupros, de assaltos, porque não tem nenhuma iluminação, nenhuma estratégia de segurança da empresa concessionária para garantir a segurança dos passageiros que estão se deslocando por esse ramal. Então, eles têm que descer num outro ramal e ir caminhar por mais cinco quilômetros para voltar para a estação onde eles deveriam ter descido. Pode passar, Andressa. Então, esses homicídios, eles têm cor, eles têm uma centralidade nos territórios, tem um montante de subnotificação que a gente identifica pelos casos que a gente vem recebendo também durante esse processo de acompanhamento das mortes para atropelamento ferroviário. Então, esses dados a gente conseguiu através do ISP e a morte da Joana, eles vieram desmembrados por local de ocorrência, por mês de ocorrência e por delegacia de registro, município também, e no mês de ocorrência da morte da Joana, que também aconteceu uma outra morte, uma morte em Honório Bugel, não tem nenhum registro de morte para atropelamento ferroviário. A morte da Joana, a gente conseguiu dar visibilidade e repercussão para essa morte. Então, isso fala sobre um processo de subnotificação das violências que têm acontecido no sistema ferroviário. Grande parcela da população que é morta é uma população majoritariamente negra, o que desnuda também um processo de racismo em relação às mortes que são produzidas nesse sistema ferroviário e que desnuda também a centralidade do racismo institucional na conformação e na despriorização do transporte ferroviário em relação a outros modais como, por exemplo, o transporte metroviário. A Baixada Fluminense convive com os piores indicadores de mobilidade urbana, tendo, por exemplo, já peri 44% da população economicamente ativa dependente à empregada na cidade do Rio de Janeiro que tem que se deslocar, fazer um deslocamento de mais de duas horas por perna para poder alcançar a cidade do Rio de Janeiro e acessar a oportunidade, porque a gente sabe que o Rio, o estado do Rio é um estado dos mais concentradores no quesito de oportunidades, tanto de educação, tanto de saúde, saneamento, porque todas as políticas elas são socialmente determinadas. E essa questão da insegurança ela foi, inclusive, motivo e matéria da CPI dos trens que foi estruturada nessa Assembleia Legislativa no ano de 2018 que teve um capítulo específico tratando sobre a morte da Joana e sobre as estruturas de segurança. Então, essa CPI, junto às outras ações públicas e tácticas que vêm sendo movidas pelo Ministério Público em relação à questão de segurança e acessibilidade, falam sobre composições obsoletas frequentemente, que quebram frequentemente nos trajetos e obrigam os passageiros a se arriscarem nos trilhos, trilhos sem manutenção, passagens de nível com aberturas clandestinas devido à distância entre uma passarela e a outra, falta de acessibilidade, panes, quebras de panógrafo, os imensos vãos entre os trens e as plataformas, condições que determinam sistematicamente processos de violência e de morte da população que utiliza esse transporte todo dia. A CPI do transporte, ela desnudou também esse processo de subnotificação onde o delegado Heraldo, ele, num depoimento para a CPI do transporte, ele denuncia, traz à tona que a supervia funciona e atua de forma a obstruir o trabalho da Polícia Civil, negando o fornecimento de informação com os nomes do funcionário das concessionárias em serviço nos dias de acidente que deveriam necessariamente ser ouvidos. Uma série de outras denúncias que vão nesse sentido, que falam sobre o registro e depoimentos de funcionários que vão lá representar a empresa concessionária durante esses processos de registro do boleto de ocorrência que é uma obrigatoriedade que está previsto na resolução de acidentes graves, então a supervia tem uma obrigatoriedade de registrar boleto de ocorrência, a G-Transp é um órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar, monitorar esses processos de morte para atropelamento ferroviário, inclusive a partir da sua, do seu trabalho técnico, do departamento técnico que tem a obrigatoriedade de abrir essas investigações, mas objetivamente no caso concreto da Joana, o que a G-Transp fez foi apenas referendar o relatório que havia sido apresentado pela supervia que responsabilizava a Joana pela sua morte e a gente acompanha uma série de outros casos de morte por atropelamento ferroviário em setembro chegou a nosso conhecimento três e que também saiu nas mídias três mortes por atropelamento ferroviário e a empresa concessionária sempre apresenta como motivador das mortes a responsabilização das vítimas que são mortas a partir das estruturas precárias dessa empresa que tem muita preocupação com a garantia da vida da população. Eu vou adicionar... Paela, você só tem mais dois minutos para concluir. Tá. De acordo com a G-Transp e com essas medições da empresa concessionária falaram sobre o espaço entre o trem e a plataforma que na estação Coelho da Rocha ultrapassa 50 centímetros o que determina e tem um desnível de mais de 8 centímetros o que se coloca por si só com uma impossibilidade de garantir acessibilidade tem um descompasso inclusive entre o investimento que se destina em relação aos trens e em relação ao sistema metroviário que tem uma perspectiva de alcance de população muito menor como aconteceu em 2014 durante o contexto dos mega eventos onde foi mobilizado 8,7 bilhões para a extensão do metodo da Barra que não atingia nem a metade do público que atinge hoje a supervia e que já nunca alcançou a estimativa de público que estava previsionado anteriormente tem um debate que é muito importante a gente trazer para essa que a gente quer muito trazer para essa audiência e que se voltar para isso foi anunciado em setembro no final de agosto o Pacto RJ que mobiliza 1,7 bilhões da outorga da CEDAI para a mobilidade na Baixa do Fluminense e a proposta apresentada pelo governador é que esse dinheiro seja investido na criação de um metrô em superfície que compartilharia o trilho com o transporte de carga tem uma outra logística uma outra lógica de operação o que coloca a gente tem experiências quando a gente olha para as experiências desse compartilhamento as violências que são operacionalizadas por causa dessa outra lógica de transporte de carga que opera em uma velocidade muito maior que não tem demanda de estações de plataforma então isso é muito importante a gente inclusive disputar esse orçamento que objetivamente esse anúncio não tem nenhum estudo de impacto para definir qual que é a lógica da proposta de ampliação desse metrô em superfície o observatório do trem a gente a partir disso da necessidade de disputa desse orçamento a gente fez uma projeção a partir do que foi investido nas requalificações durante o contexto dos mega eventos para inclusive propor o melhor investimento desse recurso então a estação tem duas dois tipos de estações distintas só para concluir Valdeque vou precisar de mais uns minutinhos para concluir tem duas dois tipos de estações distintas estações que são intermodais e articuladoras que tiveram que utilizaram o grande maior montante de recurso para esses 250 milhões que foram utilizados para a reforma e requalificação de seis estações 141 milhões foram utilizados foram empregados apenas na estação de São Cristóvão a gente fez uma média a partir do que foi utilizado na estação de Engenho de Dentro que é um desses modais de estações articuladoras e intermodais para poder pensar nos 12 municípios da Baixada Fluminense propondo que pelo menos uma estação dentro desses municípios ela tem essa característica de ser um ramal articulador que possa fazer a integração integrador que possa fazer a integração com outros modais em outras com outras linhas dos trens e as outras estações que são as estações constantes dentro dos ramais se gastou uma média de 8 milhões dentro desse contexto para fazer essa reforma a exemplo da Vila Militar então a gente poderia A gente poderia utilizar esse 1,7 milhões para conseguir fazer a requalificação de grande parte das estações das mais de 98 estações que não tem obras de acessibilidade tem uma série de tem uma série de taques que a gente vem acompanhando que são propostas pelo Ministério Público que colocam aqui a necessidade de se ter câmeras nas estações de se ter sensores de movimento nas composições porque objetivamente o maquinista ele não consegue ver quem está entrando na estação isso produz um processo de violência e para finalizar um outro elemento que é bastante importante para se falar sobre o custo da passagem como o custo da passagem impacta a vida da população então hoje o valor da passagem de trem ele impacta mais de 20% da renda em relativo a um salário mínimo grande parcela da população ela não tem um emprego formal por exemplo São João de Miriti mais de 80% da população não tem emprego formal isso faz com que o salário mínimo e aí tem um slide que fala sobre os gastos sobre os gastos de sexta fase isso extrapola o transporte extrapola a possibilidade do salário mínimo então isso fala sobre a importância da gente conseguir formar aqui como encaminhamento se formar aqui se tirar dessa audiência pública um comitê técnico de acompanhamento da instalação das obras de acessibilidade pelas estações e para poder fazer uma avaliação de impacto de quais seriam as estações que são prioritárias para serem informadas eu peço desculpa por ter extrapolado mas acho importante ter colocado essas questões obrigado Rafael Bergaria eu peço que você compartilhe por favor essa apresentação aqui no nosso chat é importante são vários elementos importantes que você traz para o nosso debate se você puder compartilhar aqui porque as pessoas poderão baixar e analisar com mais calma obrigado Rafael Bergaria pelo observatório dos trens eu já convido o Rafael Pubeu Rafael Pubeu pela AG Transp e para fazer uso da palavra Rafael já aproveitando a ocasião para dizer que tem várias 30 segundos Marcelo sim é porque a gente está no meio das falas 30 segundos por favor Marcelo diga por favor olha a realidade a porta não fecha tinha um menor aqui agora na porta é a realidade você está vendo aqui é a realidade que eu vivi hoje obrigado Marcelo quando chega na próxima situação aí tem que parar então esse é o que eu quero mostrar obrigado muito obrigado muito obrigado Marcelo muito obrigado viu Rafael Pubeu por favor está conosco na sala da AG Transp bom dia bom dia a todos obrigado antes de passar a palavra sim estamos escutando bem já surgiram várias questões nas exposições anteriores que a gente gostaria de saber como que a AG Transp se posiciona tem se posicionado por exemplo em relação a segurança a acessibilidade porque isso tem se constituído como parte dos desafios né do sistema ferroviário no Rio de Janeiro então em relação a questão da acessibilidade a situação por exemplo esse exemplo que o deputado Marcelo Dino deu do estado em que se encontra esta estação por exemplo que ele mostrou para nós em Barier então assim de que maneira a AG Transp como agência reguladora vem atuando no sentido de salvaguardar o interesse público dos usuários do sistema ferroviário do Rio de Janeiro Rafael Pubeu tem a palavra muito obrigado até o próximo bom dia a todos pode deixar aqui que eu vou controlando obrigado viu Rafael Pubeu tem a palavra ok deputado Valdeck primeiro agradecer a oportunidade em nome da agência em nome dos conselheiros de participar de mais um debate importante para a mobilidade urbana da cidade principalmente para o transporte de passageiros da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro o conselho e a AG Transp acham muito importante esse tipo de debate para que a gente possa evoluir nas questões relacionadas todos esses temas que os senhores têm falado a AG Transp comunga também da preocupação desses temas tão sensíveis à nossa região ao transporte sendo mais direto até para não tomar muito tempo dos senhores eu sei que tem muita gente para falar com relação a essa questão de segurança deputado Valdeck a AG Transp tem participado junto com a C Trans a Raquel já até comentou junto com a Secretaria de Segurança de acordos para melhorar a questão de segurança inclusive os furtos nos últimos meses tem diminuído com a atuação muito importante da Secretaria de Segurança isso é muito importante para a gente também é uma preocupação muito grande do Conselho Diretor essa questão de acessibilidade um pouco antes da pandemia nós estávamos estudando nos debruçando inclusive tivemos acesso ao TAC que a Supervia fez junto ao Ministério Público sobre esse tema estávamos juntos mas infelizmente com a questão da pandemia algumas coisas alguns assuntos estão se arrastando por mais tempo do que o necessário mas é uma preocupação da agência estamos acompanhando temos processo inclusive regulatório sobre esse tema com relação ao que o deputado Marcelo Dino mostrou um absurdo não pode acontecer inclusive temos processo desse ramal inteiro deputado Marcelo não só da composição mas um processo aberto para investigar para apurar para cobrar da concessionária uma melhoria do ramal Guapimirim esse processo está em tramitação já tem relatoria acredito que num breve tempo vai ser julgado pelo conselho diretor cobrando da concessionária melhorias nesse ramal com relação às tarifas também deputado Valdeck uma preocupação também da agência temos discussões para por exemplo temos dois grupos de trabalho hoje funcionando para trabalhar em estudar novos índices propor a CETRANS e a concessionária novos índices para tentar melhor adequar as tarifas então quer dizer o GPM realmente é um índice que está em quase 30% então um novo índice talvez seja o caminho ideal para os próximos reajustes para não onerar a população então são caminhos por exemplo desculpa eu falo muito com os conselheiros às vezes eu repito a palavra conselheira perdão mas deputados que a gente está aqui a CETRANS tem uma preocupação muito grande com todos os temas aqui abordados estamos aqui para discussão eu não vou me alongar mais até para poder que todos falem e que a gente está aqui à disposição para responder todas as questões necessárias muito obrigado a todos e um bom dia obrigado Rafael Pobel da CETRANS e na sequência eu passo a palavra ao Valdir Pérez do Instituto Rio Metrópole e na sequência a Defensoria Pública na figura do defensor Eduardo do Chau Tosh então Valdir Pérez Instituto Rio Metrópole por favor nossa senhora tem a palavra inclusive Valdir apareceu uma questão relevante sobre o papel coordenador do Instituto Rio Metrópole em relação à articulação metropolitana um exemplo que foi dado pelo Henrique Silveira salvo engano na sua apresentação representada a Casa Fluminense em relação à infraestrutura do entorno das estações que é uma atribuição municipal enfim é um exemplo entre outros e seria interessante se você pudesse na sua exposição falar um pouco de como que o Instituto Rio Metrópole tem buscado articular os municípios em torno dessa falta exatamente até anotei aqui eu achei essa fala extremamente pertinente quer dizer o entorno das estações joga um papel chave para a segurança pública para a segurança dos usuários do sistema e foi eu acho que muito bem levantada essa questão eu vou preparar um relatório obviamente para o diretor aqui do Instituto que é o Bernardo Santoro que ele certamente levará essa questão também para todos os prefeitos da região metropolitana esse é um ponto importante agora o ponto mais importante de toda essa discussão deputados me permite nós precisamos fazer uma revisão do sistema de financiamento do setor de transportes ou seja é impossível pensar num transporte de qualidade com qualidade que garanta segurança onde só o usuário paga pelo sistema estudando todas as cidades do mundo todas as grandes regiões metropolitanas do mundo a tarifa paga pelo usuário é só um pedaço do custo do sistema de transporte todos os especialistas de transporte sabem disso ou seja então essa revisão a LERG poderia também eu acho desempenhar um papel enorme nessa questão de discutir de apresentar novos modelos modelos legais de revisão completa desse tipo de sistema que essa pandemia colocou no chão revelou a insuficiência de como fazer a manutenção só pela tarifa paga pelos usuários barcas com problemas gravíssimos a supervia nem se fala metrôs ônibus quer dizer todo o sistema entrando em colapso porque ele é baseado somente numa única estratégia que é o custeio através da tarifa então essa questão é uma questão importantíssima para o IRM e a gente gostaria de compartilhar com os outros colegas da Secretaria de Transportes da Agência Metropolitana da G-Transp enfim de outros participantes do Estado da máquina do Estado que realmente nós chegamos a um ponto eu acho um ponto terminal ou seja a gente precisa de fato e aí faço também acompanho as palavras do presidente da Supervi que colocou muito bem nós temos que nesse momento no momento de crise nesse momento de urgência fazer uma revisão completa de entendimento de como manter como investir permanentemente ao longo dos anos num sistema de transporte público para que ele seja confiável para que ele seja seguro para que ele seja compatível com o Estado do Rio de Janeiro com a região metropolitana do Rio de Janeiro que é a segunda maior região metropolitana do país então essas são as minhas palavras e esse é o entendimento do IRM ou seja fazer uma sugestão a todos para que irmanados a gente consiga construir um novo modelo de financiamento do sistema de transportes obrigado presidente Obrigado Valdir Pérez sem dúvida alguma sem dúvida alguma nós precisamos encontrar um outro desenho para o financiamento do transporte público no Rio de Janeiro decididamente isso não pode depender exclusivamente das receitas tarifárias é preciso encontrar um outro desenho outro modelo inclusive dialogando com várias experiências internacionais que em vários sistemas internacionais que encontraram soluções muito mais eficientes e adequadas para esse desafio é uma questão de fundo assim como já se falou aqui eu acho importante salvo engano a Rafaela Albergaria propondo que a gente pudesse pensar no GT ou no comitê para o acompanhamento dos planos de melhoria requalificação enfim do sistema acho que a gente precisa juntar os esforços da agência reguladora do IRM dos movimentos sociais da CETRANS enfim da concessionária para ver se a gente propõe um desenho que possa ter um lastro legal você falou sobre a Assembleia Legislativa mas assim nós dependemos desses insumos precisamos desses insumos para imaginar um projeto de lei que possa propor uma remodelagem do sistema de financiamento do modelo de financiamento do sistema ferroviário enfim é uma questão realmente de fundo vou voltar a ela mais adiante quando fizeram indagações a concessionária e a CETRANS você quer acrescentar Valdir alguma coisa? me permite deputado só para concluir nós fizemos alguns anos atrás eu tive uma passagem também pela CETRANS durante uns oito anos uma superintendência que havia que se chamava Agência Metropolitana de Transportes Urbanos e nós visitamos com o apoio do Banco Mundial várias regiões metropolitanas do mundo fizemos um seminário aqui e discutimos inclusive com a IPEA também a questão de modelos tarifários modelos de custeio dos sistemas de transporte do mundo ou seja essa questão que a Rafaela levantou de criar uma comissão realmente que tenha um mandato para pelo menos sugerir essa revisão sugerir modelos alternativos e debater com a sociedade com o Estado com os poderes constituintes com as prefeituras e até mesmo com a União por que não com o governo federal porque a gente vê que os governos federais os centrais eles no mundo no mundo desenvolvido que possuem sistemas de transporte coletivos fortes bem administrados bem geridos o governo central apoia decididamente esses sistemas então essa discussão ela não só é urgente como ela é importantíssima então acompanho também a Rafaela acho que nós poderíamos montar uma comissão para preparar esses estudos para preparar essas sugestões e abrir essa discussão com a sociedade para construir um novo modelo de financiamento dos transportes obrigado Valdir Pérez por sua participação Valdek pode se interromper de novo só para mostrar agora como é feita a manobra o trem tem que ele vai acoplar agora e você vai ver todo o movimento que vai ter que ser feito uma pessoa vai ter que entrar aqui para botar um engate rápido que é uma coisa absurda olha o que acontece melhor deixa eu te mostrar aqui olha o que vai acontecer agora olha o funcionário vai ter que descer olha o que o cara tem que fazer isso não existe Valdir em lugar nenhum do mundo uma coisa como essa eu teria vergonha o Superbite tinha que ter vergonha para poder uma coisa como essa o trem tem que ir lá na frente ir para outra linha para fazer todo esse agora o rapaz vai engatar vai botar um engate rápido servir os freios olha isso tudo manual isso é um absurdo o Superbite tinha que ter vergonha disso o que fatura está em todo podre portas abertas eu filmei aqui um jogo uma criança com a porta aberta do lado de fora qualquer tipo de segurança nem de segurança nenhuma Valdir nenhuma olha isso obrigado Marcelo obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado e pela transmissão da imagem obrigado obrigado bom dando sequência eu convido o defensor público doutor Eduardo Eduardo Chau Tostes para fazer a sua manifestação e vamos em seguida ouvir a Patrícia Alves do movimento Mobiliza Japeri representando os usuários do ramal de Japeri então doutor Eduardo Chau Tostes defensor público do estado por favor vossa senhoria tem a palavra bom dia a todos bom dia deputado Valdeque Carneiro passo na figura do senhor aqui a homenagem a Légia todos os deputados que estão proporcionando essa discussão importantíssima aqui do transporte público aqui para os usuários e para os usuários mais carentes os usuários mais necessitados que estão lá na Baixada Fluminense e que estão são os mais impactados nessa pandemia a pandemia pode ter prejudicado as empresas mas prejudicou muito mais as pessoas as pessoas carentes perderam seus empregos perderam condições de subsistência de sobrevivência então a gente está falando aqui de uma situação que tende a viabilizar uma retomada não só da economia mas uma retomada de um cuidado com a vida das pessoas uma possibilidade da pessoa não ter somente o lazer mas ter a possibilidade de trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família esse ir e vir de milhões de pessoas diariamente é importantíssimo ser efetivado e ser viabilizado de uma maneira adequada para o nosso contexto social para a nossa realidade social então fica aqui já esse agradecimento da gente conseguir falar um pouquinho aqui das principais questões que nos afetam que a gente gostaria de transmitir a todos os senhores a gente fica muito feliz de ver a sociedade civil aqui participando e trazendo todos esses suicídios a Rafaela a Casa Fluminense vários e várias pessoas que traduzem aqui diretamente aquilo que a gente tem que efetivamente prestar atenção para observar os caminhos a serem tomados no início do ano o reajuste o reajuste alto que iria vir para o transporte público para a supervia foi objeto de muitas manifestações a gente atuou atuou em conjunto com o Ministério Público atuou em conjunto principalmente para a sociedade civil para reuniões presenciais com o secretário de transporte com o presidente da supervia justamente para tentar demonstrar a impossibilidade de se prejudicar ainda mais essa situação do ir e vir das pessoas e aí aqui são dois dois eixos deputado que eu gostaria de dispor aqui as nossas preocupações com todos os senhores um segurança a gente quer um serviço de qualidade que traduza uma segurança para o usuário em primeiro lugar a gente já observou em 2015 lá em Mesquita em 2019 em São Cristóvão várias situações que vieram e acidentes que aconteceram centenas de pessoas dezenas de pessoas se acedentando e a gente foi presencialmente muitos deputados também ajudando e indo lá para tentar verificar e compor uma solução para aquela situação para aquela situação de atendimento à vida à saúde aquelas pessoas acidentadas a reparação dos danos também que eram necessários naquela situação mas isso é só uma demonstração do perigo que a gente vive do perigo que a gente está exposto diariamente num transporte de alta magnitude de alta de muitas pessoas sendo transportadas diariamente hora a hora minuto a minuto então essa qualidade essa segurança é o principal nesse primeiro ponto aqui que eu estou pretendendo abordar para a gente tentar avançar para a qualidade e para o fim principal que a gente gostaria de externalizar aqui e tentando ser bastante breve no que tange a modicidade tarifária no que tange a modicidade tarifária e eu digo isso porque se o início do ano ele expôs toda essa dificuldade e o Instituto Rio Metrópole aqui colocou essa dificuldade também dessa composição do preço o preço ele vai vir diretamente no destinatário final na população afetada então se o destinatário final na população afetada está muito impactado por essa situação o bilhete único é uma tarifa social digamos assim uma tarifa social do transporte pensar uma nova metodologia pensar novos critérios para se precificar essa situação e não deixar ao vidrio do dólar do câmbio internacional com GPM com situações que nos deixam numa situação de extrema fragilidade nacional a gente estava colocando o nosso preço interno que é diretamente impacta na economia da nossa população mais carente aqui do estado que usa o transporte público no dólar no GPM então são situações que realmente não encontram uma equivalência uma necessidade uma adequação para essa solução a gente já viu agora esse ano que isso não deu certo já viu isso lá atrás quando vários contratos de financiamento também eram vinculados ao dólar e isso causou um prejuízo enorme à população então tentar pensar nessa nova repactuação nessa nova contratualização uma necessidade de se especificar uma metodologia que não seja vinculada não seja dependente e variada no câmbio internacional para nós também é uma situação bastante relevante bastante relevante no sentido de tentar evitar uma majoração em demasia mas também pensar essa tarifa social como ela pode também ser aprimorada para esse usuário mais carente mais empobrecido então tentar pensar essas duas situações nos leva a essa última colocação que eu gostaria de colocar aqui deputado que eu acho que seria bastante interessante que é o que informação essa informação para a gente conseguir debater para a gente conseguir construir uma nova solução novas ideias novas proposições ela não é tão facilitada não é tão facilitada porque a informação ela está na mão de poucos e ela é muito ela é muito específica ela demanda uma qualificação muito muito especial que a gente ainda não consegue obter digo isso por quê porque a gente tem uma bilhetagem eletrônica que ainda não foi efetivamente licitada que ainda não foi efetivamente transportada do RioCard para o Estado para uma empresa que vai ser licitada para conseguir verificar o quê verificar saber tudo que está acontecendo como a informação toda do setor de transporte e trem metrô ônibus e os outros modos de transporte podem ser melhor verificados até para a gente saber como a gente pode construir eventualmente uma análise de subsídio cruzado ou outras situações possíveis para efetivar uma modicidade tarifária um equilíbrio nessa situação como um todo se a gente não consegue ainda ver o todo então ver o todo deputado a nossa visão é importantíssima e a gente diz isso porque a gente já tem ação civil pública já tem TAC descumprido já tem TAC novamente feito e descumprido novamente era para ter sido efetivado em dezembro do ano passado essa licitação prorrogou agora para o meio do ano e está sendo pedido para prorrogar novamente e é uma situação que também já tem lei aqui da Assembleia Legislativa editada sobre esse assunto e é relevantíssimo que isso seja efetivado para que a Assembleia o povo a população e os órgãos de fiscalização possam não só cobrar e exigir mas possam ver e propor construções novas propor novas soluções então ver é muito importante a gente está falando isso até pedindo também essa ajuda da Assembleia Legislativa para tentar viabilizar a gente está tentando junto com a Secretaria de Transporte ver uma solução para ontem para essa questão com a Paula Zem com o secretário Juninho com a PGE só que não dá para aguardar mais anos para isso acontecer tem que ser para ontem a lei tem que ser cumprida a decisão judicial tem que ser cumprida para a gente conseguir efetivamente construir novas soluções novas situações com um estado muito empobrecido um estado em que a população está muito fragilizada e as soluções não são para amanhã são para hoje a gente tem que pensar hoje tem que pensar hoje em como as pessoas vão se alimentar vão sustentar sua família vão conseguir trabalhar então tem que efetivar todas essas medidas é muita coisa só que é muita coisa que foi deixado para estourar tudo agora e fica nessa situação que a gente tem que correr atrás então o nosso modo de entender é muito importante também deputado fica aqui o nosso pleito de uma ajuda de tentar verificar como a gente consegue junto a setor efetivar o cumprimento da lei e do TAC homologado judicialmente e evitar essas brigas e essas postergações das soluções que só prejudicam uma pessoa na verdade uma população representada população carente população carente e prejudicada aqui do Estado então encerro aqui a minha fala fazendo esses pleitos e agradecendo novamente a oportunidade de expor todas essas situações que nos afegam muito obrigado obrigado doutor Eduardo Sol Tostes defensor público que lembra entre outros aspectos que nós temos ações serviços públicos em curso temos termos de ajustamento de conduta já celebrados porém não observados ainda na sua integralidade ao contrário então são questões que nós vamos indagar mais adiante aí também a supervia própria CETRANS eu peço de novo a Rafaela Albergaria que não deixe de compartilhar sua apresentação aqui no chat que ela é muito útil para todas as entidades e coletivos aqui presentes na audiência bom eu chamo agora para fazer a sua manifestação a Patrícia Alves do movimento mobiliza Japeri em seguida também terá a palavra o Valdir Lemos o índio do sindicato dos ferroviários Patrícia você tem a palavra por favor Olá gente bom dia a todas e todos bom dia deputados bom dia senhores presentes todos presentes eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome do ramal Japeri é uma grande responsabilidade de delicadeza falar desse ramal onde aqui eu vou estar representando milhões de usuários de Japeri mas eu quero falar um pouco da nossa realidade um pouco próximo de Japeri e das adjacências sobre a questão de acessibilidade sobre a questão de viabilidade nos acessos dos trens a gente tem hoje é fato é notório que a gente entende parcialmente a grande dificuldade quando a supervia alegra o presidente alegra a diminuição dos usuários mas em contrapartida nós vemos também a diminuição de composições de trem fazendo com que a gente sofra grandes violências violências pessoais no sentido de que há muitas aglomerações a gente sabe que hoje atualmente a pandemia não acabou e nós temos que enfrentar trens lotados no ramal Japeri tanto na nossa saída ao trabalho como bem a Rafaela colocou nós temos que sair de Japeri para ir ao centro do Rio de Janeiro trabalhar e nós acabamos pegando conduções super lotadas devido a trens devido aos atrasos muitas vezes algum mês atrás diria assim a gente passou por demandas de que a gente saia de casa para trabalhar mas muitas vezes não sabíamos se iríamos ter o trem para retornar devido a roubos de cabos e furtos porque simplesmente a composição as composições paravam de circular e às vezes nós estávamos no meio do trabalho e tínhamos que ser avisados às vezes avisados pelas próprias redes sociais claro muitas vezes pela própria rede social da Supervia outras vezes por amigos em comum que nos aviesavam que o trem parou de circular e que não tinha previsão de quando retornaria e eu fico imaginando como a própria Rafaela colocou Japeri é uma das cidades onde há um grande número de pessoas que tem trabalhos informais a dificuldade de uma pessoa hoje pagar 10 reais não é 5 são no mínimo 10 reais que nós gastamos por dia para sair de casa para pagar o preço da passagem de trem porque nós precisamos ir trabalhar e nós precisamos voltar sendo que quando o trem para a sua circulação o que acontece nós temos que arrumar uma outra maneira um outro transporte de circulação e a solução que uma das soluções que a Supervia nos dá é um tiquetezinho um papel de acesso ao próprio trem sendo que o trem não está circulando naquele momento então como é que nós trabalhadores seres comuns podemos pegar um transporte para casa se a gente não tem dinheiro de passagem muitas vezes o trabalhador sai de casa somente com aquele dinheiro de passagem de ir de volta com aqueles 10 reais como a pessoa pode pegar um transporte pode pegar um outro ônibus até a sua casa enfim são coisas que a gente precisa pensar sobre a questão de mobilidade urbana sobre entre os municípios da cidade sobre a questão de desenvolvimento da cidade porque quando se para a circulação de um transporte como um trem que é de enorme acesso para vários usuários de Japeri e muitos deles só tem aquele dinheiro de passagem e muitas vezes tem que esperar horas e horas o ramal voltar porque não podem não tem condições de chegar até a sua casa retornar à sua casa enquanto o trem não circula então a gente precisa passar a pensar nisso nessas questões nessas questões de acesso se o trem para tem que ter um outro meio de colocar condições para que o usuário possa chegar até o seu destino final uma outra coisa que eu quero colocar que foi bem dito ali no no youtube por algumas pessoas o acesso né a questão dos horários de transporte de trem para Acambi e Japeri há um grande um enorme intervalo de horários às vezes chega a 50 minutos às vezes uma hora e muitas vezes esse trem não há circulação nesse trem porque está sempre se realizando manutenções na extensão Japeri para Acambi então isso é um problema enorme para os usuários de Paracambi porque tem que chegar até o centro do Rio de Janeiro ou eles utilizam o trem ou eles utilizam também um ônibus que é uma passagem também absurda passagem de ônibus e a gente tem a questão da segurança e acessibilidade das estações de Jeripedeira Japeri Paracambi não são estações acessíveis hoje em Jeripedeira tem a dificuldade das estações a da estação por exemplo está toda meio que rachada dificultando o acesso até de quem não tem deficiência nenhuma pois se um cidadão comum anda na estação onde tem piso quebrado ele pode tropeçar cair se machucar quando nós acessamos de forma noturna a estação não há iluminação adequada então não precisa nem ser totalmente deficiente para que aconteça um acidente se hoje um cadeirante ou uma pessoa com grande dificuldade de locomoção precisa acessar a estação tanto de Japeri como de geripedeira precisa ter assessoria principalmente de geripedeira que é com escada precisa ter assessoria de algum guarda da supervia ou até mesmo um próprio morador do local que esteja para ajudar porque não são estações acessíveis para essas pessoas então é preciso que precisa-se ter acessibilidade precisa-se ter segurança para a gente poder circular nesses locais a gente entende ou precisamos a gente busca entender que parece que há um número de redução de passageiros mas nós acreditamos que não é por isso que deveria haver uma redução de número de trens circulando no ramal Japeri e em outros ramais porque isso dificulta o nosso acesso e também dificulta mais ainda a nossa aproximação a outros locais é isso gente muito obrigada pela fala muito obrigado Patrícia Alves sua participação e sua manifestação nessa audiência é muito importante porque na verdade todo o nosso debate a audiência enfim só fazem sentido em função da necessidade de atender a demanda dos usuários dos cidadãos que tem direito ao transporte público de qualidade com segurança e com conforto muito obrigado por sua participação na sequência Valdir Lemos o Índio pelo Sindicato de Ferroviários e depois o Licínio Rogério do Fórum de Mobilidade Índio você tem a palavra tá bom bom dia deputado Adé que eu estende cumprimento aos demais deputados boa tarde a autoridade presente e as instituições representativas como o doutor Eduardo falou realmente o desafio é muito grande a gente como o sindicato que defende os ferroviários e também é usuário fica muito triste ver a cena que nós estamos vendo hoje por exemplo nós temos um contrato de concessão que garante a questão do ramais da duplicação do ramal de Guapimirim a Ás da Serra e como o deputado já passou expôs algumas imagens ali essa duplicação pelo jeito tá muito difícil de ver isso é um contrato de concessão o ramal de Guapimirim ele é constantemente é suprimido por conta de algum tipo de qualquer incidente ou outro e o que é pior o rai da Serra tá há anos parado por conta de uma ponte e olha que tem demanda aquele setor então o pessoal submete a pagar uma passagem de Rai da Serra até a central do Brasil quando tem um trem parado há anos porque tem uma ponte que não se tem quem é o responsável e aí sabendo as detrâneas como é que é isso ela vai cobrar de quem vai fazer qual tipo de manifestação vai apresentar uma solução que não pode o pessoal ficar e eu moro aqui em Magé numa cidade dormitório que você não tem um transporte público decente o de ônibus é caro mal servido existia até o União Castelo Cabo agora só tem parador e 10 reais então você gasta uma média de 20 reais só para ir e voltar quer dizer você perde todo o seu salário em cima de passagem de ônibus então eu queria saber as autoridades como é que é essa relação a duplicação que é uma reivindicação antiga dos moradores da região que está no controle de concessão e o porquê que Serra da Serra não volta por causa de uma ponte isso é muito lamentável e triste que refém de um transporte de ônibus que não atende a população a outra que eu coloco é a questão a violência do usuário e ter a violência dos ferroviários nós ferroviários sofremos todo tipo de violência desde o maquinista a rede aérea a via permanente alguns setores de oficina porque o sistema é frágil você não tem assim o transporte com os muros adequados você tem várias passagens de nível tem vários buracos nos muros isso facilita o acesso a qualquer tipo de vândalo e isso quem paga na verdade é o trabalhador e já falamos isso com a empresa é comum você ver trens com marca de tiro pessoas sendo agredidas dentro de trens tendo arrastão então como colocou o doutor Eduardo desafio é muito grande cada falação que ocorreu há pouco e veio nos ajudar demonstra que há necessidade de um conjunto de ciências para estar nesse cenário além da supervia as prefeituras o governo do estado a procuradoria eu acho que são várias situações porque não adianta só aumentar a tarifa primeiro que vai ficar muito caro para nós moradores que temos o salário mínimo a outra só isso não basta porque nós temos uma violência que afasta o passageiro nós temos a fragilidade da empresa que tange a muros roubo de cabo roubo de tirefone ou isso rouba tudo então vai ser aumentada a tarifa e cadê o passageiro que não vem além da covid que é uma realidade que está aí mas tem também a questão da fragilidade para o sistema então acho que a necessidade do governo do estado junto com a Secretaria de Transportes as prefeituras junto com a empresa o sindicato está à disposição para ajudar o que for onde tem os trabalhadores obviamente também como usuário achamos uma saída como está dificilmente vai se retomar porque quando o passageiro ele vai para um sistema ele acaba se adaptando aquele sistema e fica mais difícil dele voltar então tem primeiro tem que ter um atrativo para ele vir para o sistema e ter uma segurança que o sistema vai funcionar o que não dá para ficar como está e a gente fingir que não há nada acontecendo e compete a todas as autoridades que é uma concessão pública a concessão que passou pela leste passou pelo governo do estado então tem uma sequência de transporte para as partidas tem uma jetrange para fiscalizar então tem que haver um conjunto de atores políticos num cenário para que possa salvar a segurança dos usuários para que possa garantir a questão do ir e vir temos que envolver também os empresários que nós transportamos o funcionário deles dentro dos trens e eles acabam pegando só o funcionário com a mão de obra que nós transportamos então tem que juntar todos os seres porque nós temos três coisas centrais na minha visão na visão do sindicato educação, saúde e transporte e a gente está conseguindo se locomover então não há mobilidade urbana então a gente agradece muito aí o deputado por o convite esse cara central do Brasil através do Valmir de Lemos o índio está à disposição para discutir não tem documentação também para a gente enviar e questionar se a questão é uma concessão pública tem que haver um debate público e transparente para que a sociedade possa ajudar e nesse cenário eu também estou aqui à disposição muito obrigado boa tarde obrigado Valmir Lemos o índio representando o sindicato ferroviário que eu quero aqui registrar um sindicato historicamente marcado por suas lutas muito combativo que que produziu grandes lideranças políticas no estado do Rio de Janeiro não só você índio como o próprio ex-deputado Carlin Santana enfim saudações aos sindicatos ferroviários de ter uma história de lutas bonitas no Rio de Janeiro bom eu passo a palavra para você eu gostaria de me escrever para falar tá legal perfeitamente deputado perfeitamente perfeitamente o Licínio Rogério vai falar em seguida a Tereza Bonifácio está na sala por favor representando o usuário do ramal de Belfal Rojo ok então por enquanto o Licínio Rogério em seguida se estiver na sala a Tereza Bonifácio do usuário representando o usuário do ramal de Belfal Rojo Licínio você tem a palavra por favor e antes de passar para a CETRANS e para e para Supervia eu vou passar para o deputado Leão Marcoelho por favor Licínio Rogério bom dia a todos eu peço ao deputado Valdez que me avise quando faltar um minuto que eu não sei quanto tempo que eu tenho direito mas me sinto muito representado três minutos eu aviso quando faltar um obrigado me sinto muito representado por muitas das coisas que foi falado e eu quero inverter a saudação porque normalmente se salva um deputado em nome de todos eu quero saudar os usuários do sistema de transporte e saudando esses usuários eu estou saudando todos os que estão aqui presentes muitos até que não usam o trem mas entendem que a importância é dele a opção de o passageiro pagar o sistema já acabou e está morta e esse cadáver em sepulto não deixa a gente aumentar melhorar o sistema do trem é óbvio que não segura algumas pessoas já falaram aqui hoje a gente fala nós do Flórum de Mobilidade estamos promovendo um debate que algumas pessoas aqui já participaram sobre a alternativa do financiamento do transporte público estamos aguardando inclusive o nosso presidente Antônio Carlos Sanches que já foi convidado ainda não deu a resposta mas nós já tivemos representação federal do da Câmara Federal já tivemos o antigo secretário de transporte Delmo Pinho a Maína secretária municipal de transporte uma série foram 12 debates que eles estão todos disponíveis na página do na página do Fórum de Mobilidade Urbana no Facebook e em breve estará no YouTube do CREA também que também faz parte do apoio o debate apoiado pelo Clube de Engenharia pelo CREA pela C.A.R. e algumas outras entidades a gente tem que pensar num sistema diferente eu costumo brincar todo mundo fica dizendo lá vem ele com essa conversa de novo a gente anda de elevador e acha que é de graça a gente sai na rua de noite a luz toda iluminada a gente acha que é de graça não isso não é de graça o elevador foi comprado pelo construtor do prédio o condomínio paga a conta de energia paga a manutenção a luz todo mundo tem lá na sua conta de luz taxa de contribuição da iluminação pública e são direitos sociais e o transporte é um direito social então a gente tem que cobrar isso de todo mundo que usa o sistema de transporte da cidade que não é só ônibus metrô trem barca não as ruas os seus viadutos a sua manutenção é um sistema de mobilidade também para poucos que podem usar carro e a pessoa que usa o carro paga o IPVA e acha que está tudo resolvido quando a gente compra um imóvel a gente paga o IPTU mas ninguém bota energia na nossa casa ninguém bota o gás ninguém bota a a internet a gente tem que pagar isso por fora então quem usa o carro tem que pagar para usar a rua um minuto um minuto isso tem que ser colocado tem que ser colocado na conta a gente tem que juntar fazer uma integração fisico-tarifária dos sistemas de transporte chamando os municípios para essa conversa aqui chamando todas as concessionárias seja de de trem de metrô de coisa para a gente fazer uma uma integração fisico-tarifária porque não tem função você ficar o ônibus concorrendo com com o trem como acontece na nossa cidade a gente tem que ter opção metropolitana dessa autoridade a gente vê e para finalizar eu quero procurar aqui ao deputado Valdeck deputado Dionísio Lins também que façam uma audiência pública dentro de um vagão de um trem vamos para Iomirim numa audiência pública outro dia a gente vai para Japerim outra audiência pública e aí a gente vai sentir direitinho o que que acontece concluindo uma coisa desse tipo portanto é importante que todos participem e tem isso vamos unir todos os esforços e vamos integrar todos os sistemas não existe concorrência entre ônibus e trem nem entre ônibus e metrô muito obrigado obrigado Licínio Rogério pelo fórum de mobilidade urbana eu quero perguntar de novo se a Tereza Bonifácio está conosco representante dos usuários do ramal Japeri desculpe de Belfar Rocha perdão bom então nesse caso eu queria passar a palavra para um minutinho só para para o André Luiz a Defimpa está presente o André Luiz está conosco na sala André Luiz está conosco na sala olá bom dia por favor André Luiz tem a palavra por três minutos para fazer a sua manifestação sim agradeço a todos pela oportunidade agradeço deputado Valdete deputado Marcelo meus amigos no dia de ontem mesmo eu tive a oportunidade de acessar o trem para para uma caminhada até Bangu e eu tenho dificuldade de caminhar e percebe-se na prática ali a dificuldade que todos nós deficientes temos de utilizar os trens né é é uma pena que um uma um instrumento tão importante de crescimento da cidade do estado inteiro é esteja é limitando agora o o percurso de todos nós no dia de ontem eu precisei é acessar o trem é passei uma enorme dificuldade é em conseguir utilizar um elevador estava quebrado eu não pude utilizar um banheiro porque o banheiro que tinha era depois de uma grande escadaria e também não funcionava e assim é a todas as ferramentas todos os instrumentos que estão disponíveis é nesse recurso tão importante para olha eu agradeço a oportunidade de estar com todos vocês e quero apenas deixar essa notícia de que tive muita dificuldade em utilizar os trens e todos os equipamentos que estariam disponíveis e só mais um em meio a todos os outros agradeço pela oportunidade bom dia Obrigado André Luiz importante a manifestação da representação da associação de pessoas com deficiência e para encerrar antes de passar para o panelomar coelho voltar para ser trans voltar para supervia eu quero dar a palavra ao Pablo Henrique Mendes estudioso do ramal virim ou mirim para fazer a sua manifestação Pablo Henrique Mendes está na sala por nós não entendi muito bem sim estou está me ouvindo? por gentileza você tem três minutos por favor obrigado ok meu nome é Pablo Henrique sou formando em administração pública pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro morador de Embarie no distrito de Embarie no bairro de Santa Lúcia pesquiso ramal virim ou mirim há dois anos como bem mostrado pelo deputado Marcelo Dino compartilho as mesmas revoltas e queria levantar aqui três pontos primeiro sobre a locomotiva que é usada no ramal virim ou mirim mostrada pelo deputado Dino e as locomotivas usadas no ramal virim ou mirim de guapim-mirim que compartilham essa mesma particularidade pararam de ser fabricadas em 1961 ou seja nós temos locomotivas em funcionamento no ramal virim com mais de 60 anos ou mais são locomotivas que foram que estão sendo usadas para transportes passageiros são locomotivas com arranque lento e com uma frenagem lenta e como consequência a gente tem registro de graves acidentes na história do ramal primeiro ponto também se relaciona com a velocidade o ramal virim ou mirim tem 15 quilômetros das minhas pesquisas eu tenho como tema de TCC o ramal virim ou mirim para percorrer 15 quilômetros no ramal por exemplo leva-se 25 minutos para se percorrer 15 quilômetros no ramal gramástico leva-se 20 minutos para se percorrer 15 quilômetros no ramal virim ou mirim leva-se 47 minutos a gente tem uma situação de via segundo ponto os relatórios da Tietrans temos aqui um representante da Tietrans que é muito bom estar aqui compartilhando isso e isso tudo está registrado os últimos relatórios que tive acesso para minha pesquisa são de 2019 todos eles a maioria apresentam relatórios de fiscalização todos eles apresentam ausência de sonorização nas situações nos cruzamentos entre os bairros ausência de piso táctil difícil acessibilidade um ponto muito importante levantado pelo BH cobertura parcial para a Intempere nós vivemos num lugar que passa 40 graus bem alto o que no ramal virim é um ponto bastante crítico pois essa linha demarca território é dominada pelo tráfico de drogas e também essa é uma das muitas particularidades dessa e o terceiro ponto e último isso tudo já tem uma proposta e não estou aqui tendo uma utopia muito longe inalcançável uma proposta realizada pelo CENG o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro que chama-se Projeto Central e seria uma proposta de vitalização de VLT a primeira o primeiro contato realmente nossa o VLT na Baixada Fluminense no Invariê em Duque de Caxias como assim não combina mas combina sim e mesmo compartilho aqui a revolta do deputado Dino que teve esse contato com a presidência do Supervia mostrando essas particularidades e disse que não cobramos ótimo não cobram serviço porque realmente não fornecem a estrutura necessária porque morador de Marier de Santa Lúcia Parada Angélica todos os moradores usuários do Ramal tem interesse sim em pagar tem interesse sim em usar um serviço de qualidade não merecemos um serviço tão precário que é ofertado a proposta de eletrificação e duplicação tradicional é uma proposta que não se cabe ao Ramal Vilham Mirim por causa das particularidades dos bairros todo o comércio de Embarier está localizado bem ao lado da linha da ferrovia então teria que se destruir tudo para ter a eletrificação aqueles postes grandes toda a fiação seria um impacto enorme então a proposta do VLT sim então a proposta do VLT seria realmente a mais dentro das particularidades seria uma referência de revitalização no país se relacionar o direito à cidade ao patrimônio interesse histórico o direito à memória esse ramal também tem um pedaço histórico muito importante para concluir é uma proposta viável e dentro da realidade com o projeto pronto basta vontade política para colocar em prática está pronto senja senja um ativista urbano estadunidense que diz que as cidades têm condições de oferecer água a todas apenas porque e apenas quando isso muito obrigado obrigado Pabllo Henrique por sua manifestação Tereza Bonifácio está na sala por nós que eu perguntei três vezes boa tarde desculpa eu tive um problema você tem a palavra por três minutos Tereza seja bem-vinda muito obrigado meu nome é Tereza Cristina Bonifácio eu sou mãe da Joana Bonifácio e sou a usuária eu moro em Coelho da Rocha eu sou usuária dos trens de Golfo Rocha aliás eu era que depois do acidente da minha filha com a minha filha eu não consigo mais acessar ter acesso à estação eu não consigo aqui com trauma e eu vim aqui manifestar minha porque que os trens de Golfo Rocha a gente precisa de mais é muito precário os usuários não tem não tem precisa de mais de cuidado sabe com os usuários com ter mais a gente merece sabe um 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 transporte mais digno é é a gente com mais segurança né ter mais qualidade é é e segurança principalmente qualidade de vida porque que o os os trens é muito precário é falta falta não tem sensor foi por isso isso causou a morte da minha filha não tem um sensor as portas que não fecham a porta que não abre sabe é é tem assalto inclusive por exemplo eu não ando mais eu andei anos eu peguei 20 anos eu parei de andar de trem tem pouco tempo e mas semana retrasada mês passado por exemplo a minha irmã foi assaltada dentro do trem ela vinha do trabalho ela foi assaltada dentro do trem e semana passada foi minha irmã minha outra irmã teve um acidente o cara entrou dentro do trem e matou um usuário dentro do trem semana retrasada então a gente não tem segurança a gente não tem acesso à segurança a gente não tem acesso a gente não tem conforto a gente não tem segurança a gente não tem qualidade então a gente eles precisam investir mais nesse né na 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 segurança dos usuários tá a minha filha a Joana tava indo pro pra faculdade ela tava correndo atrás do sonho dela tá que é muito uma luta uma 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 a menina negra pobre da Baixada Fluminense conseguiu com muito sacrifício ter acesso à faculdade pública tá a conseguir entrar na faculdade pública é difícil pra pessoa uma menina negra nós que somos pobres e negros ter conseguir ter acesso a uma faculdade pública uma faculdade boa e ela tava correndo tava indo exatamente atrás do sonho dela esse dia tava indo pra faculdade ela fazia ela fazia biologia no campus da UESO quando ela foi entrar no trem ela o trem fechou a porta prendeu o pé dela arrastou a minha filha que caiu naquele vão que é um absurdo que tem mais de 50 centímetros de abertura de largura a minha filha foi arrastada não tinha segurança na estação na hora no momento do acidente não tem não tem câmera o trem que é estranho é velho é da década não sei quanto sabe que não tem enorme não tinha como o segurança não tem como o maquinista tá vendo a estação tem então minha filha foi arrastada ali e a mais de 20 metros de e o corpo da minha filha ficou ali na estação estirada ali por horas e horas inclusive eu tinha tive acesso ao trem de manhã antes dela eu tinha ido ao trabalho eu andava eu tinha acesso também na época que eu andava no trem eu cansei de ver muitas muitas irregularidades é porta que não fechava já aconteceu comigo de trem pegar fogo eu tava dentro do trem sabe eu ter que descer andar pelos trilhos isso não mudou nunca mudou continua a mesma coisa cada vez pior pior é trem super lotado é você não conseguia se você não conseguia entrar não conseguia mais sair de super lotação muita é demora pra mais de 40 minutos de um trem pra outro sabe intervalos imensos sabe então não tem respeito nenhum nenhum mesmo pelos usuários a passagem é um absurdamente caro sabe é uma coisa muito caro pra pouca qualidade a gente não tem a gente não tem qualidade a gente não tem cuidado eu acho que deveria ter mais cuidado olhar mais pra pra pros usuários sabe dar mais qualidade e ter mais respeito acho que respeito humano respeito pela vida do próximo que eu acho que isso é uma falta de respeito pelo usuário inclusive eu cansei de brigar eu quando era usuário cansei eu ficava indignada de ver as coisas que aconteciam e quantas vezes o trem quebrava foi posto aí quebrava o trem e a gente ficava parado no meio do nada no meio da estação a gente tinha que caminhar quilômetros em quilômetros no meio da linha do trem e ninguém falava ficava muito indignado eu falava meu Deus não alguém tem que falar não adianta só eu ir lá gritar falar e ninguém fazia nada muitas das vezes eu tinha que ir lá brigar pra eles devolverem no vale eu cansei de ir as pessoas se conformavam ah não tem não tem eu tenho amiga por exemplo que caiu no vão elas falaram sei o que ela falava que ela fala pra mim a culpa foi minha porque que o trem demorou muito mais de uma hora e quando veio eu tava atrasada eu fui correr então quer dizer a culpa é nossa de ficar 40 minutos sem o trem aí quando vem um trem a gente tem que todo mundo tem que ter acesso ao trabalho tem que precisar trabalhar porque se você chegar o empregador não quero saber se o trem não teve trem é que a gente esteja lá pra cumprir nossa carga horária então o trem demora 40 minutos eu vou correr e caio no vão de 50 centímetros que não é pra existir não é pra ter aquele vão ali eu caio dentro do vão eu sou ocupada concluir Tereza por favor pra concluir tá 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 então é só isso mas eu queria que tivesse mais recursos né se investimento eles olhassem mais pra pra tivesse pra gente tiver mais qualidade né e e pra pros usuários a gente precisa de segurança segurança qualidade e nos transportes públicos tá obrigado pela oportunidade e é só isso obrigado 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 Tereza Cristina Bonifácio eu quero transmitir a você uma palavra de solidariedade né a você a sua família você como mãe especial a Rafaela conversou conosco algumas vezes sobre esse episódio dramático da perda da sua filha da perda da Joana e como como no título do livro em qual Rafaela é uma das autoras é que a morte da Joana Bonifácio não tenha sido em vão que a morte de todas as outras pessoas no sistema perroviário do Rio de Janeiro não tenha sido em vão é preciso que a gente construa alternativas de segurança como começou chamando em primeiro lugar atenção o defensor Eduardo primeiro segurança segurança para quem usa o transporte naturalmente além de conforto por qualidade acessibilidade então Tereza um abraço um beijo no seu coração um abraço para sua família memória da Joana estará sempre viva entre vocês mas entre nós também estamos trabalhando e lutando por um sistema ferroviário mais cidadão mais democrático mais cidadão com mais qualidade eu passo a palavra imagina muito prazer contar com a sua participação aqui e ouvir o seu depoimento obrigada o deputado Eleomar Coelho Nossa Excelência tem a palavra em seguida voltaremos a CETRANS a Supervia talvez a própria Getrans também nobre deputado que presidiu a CPI dos transportes na legislatura passada produziu um relatório muito qualificado é uma contribuição muito relevante do Parlamento Fluminense às políticas públicas de transporte no Rio de Janeiro deputado Eleomar Coelho deputado Valdeck Carneiro quero cumprimentar a Vossa Excelência e também o deputado Dionísio Lins que são os dois presidentes das comissões responsáveis por essa audiência que eu acho muito importante quem assistiu a audiência como eu assisti do começo no fim dá para sentir quanto que é importante essa relação do legislativo com a sociedade exatamente fazendo o papel de interlocução entre o legislativo e a sociedade é o que nós vimos aí a questão da mobilidade urbana veja bem a gente pode ouvir isso daí não de respeito exclusivamente ao sistema de transporte quer dizer também entra aí a questão do desenvolvimento urbano desenvolvimento urbano das cidades nós estamos aí nessa audiência escutando a última escuta foi da Tereza Cristina Bonifácio que fez um relato do crime é um crime o crime que se comete através da colocação em prática do sistema de transportes no estado do Rio de Janeiro eu sempre falei a responsabilidade pela administração da política pública de transportes é do estado passa esse serviço para a responsabilidade de terceiros executá-lo através de concorrência pública né um processo licitatório que deva acontecer e é claro eu sempre falo que a questão da segurança a questão do conforto a questão da acessibilidade a questão da pontualidade tudo isto são elementos que devem estar implícito na prestação como garantia do serviço a ser prestado para o usuário e no estado do Rio de Janeiro tem todas as condições disto funcionar os profissionais que são envolvidos no fazer funcionar o sistema de transportes eu reconheço competência em todos eles são competentes os funcionários servidores públicos engenheiros técnicos operários cada um na sua função quisesse essa função com maestria ou seja eu quero dizer que nós temos todas as condições de ter um sistema de transporte que garanta a mobilidade para o usuário do estado do Rio de Janeiro deixando este usuário satisfeito com o serviço prestado a forma como ele foi atendido nesse serviço então por que que isso não acontece eu acho que a grande interrogação que tem que ser respondida a pergunta é esta e por que que isso não funciona porque dizer que a falta de dinheiro não é porque dinheiro tem também os recursos colocados aí à disposição do sistema sempre existiu então por que que não funciona por que que nós temos que ouvir depoimento de uma usuária como nós terminamos de ouvir da senhora Tereza Cristina Bonifácio por que sabe por que porque para resolver tudo isto tem uma coisa que é fundamental e precede a todas as outras é acabar com a relação promíscua que existe entre o poder público e o setor dos empresários de transportes no estado do Rio de Janeiro é isso aí quem sempre comandou a política pública de transportes na cidade e no estado do Rio de Janeiro foram os empresários dos transportes eu tentei fui vereador muitos anos sempre lidando com esse tema então tudo que eu ouvi hoje de parte dos usuários eu venho ouvindo isso há muitos anos e venho inclusive como parlamentar tentando intervir né de acordo com nossas prerrogativas mas intervir para mudar reverter a tendência perversa como essa política tem sido colocada em prática e não então eu vejo então companheiro eu queria deixar isso muito claro porque quando a gente vai falar de transportes a gente diz quando chega lá na ponta que é o usuário esse é que paga a conta mas o o fio a via tem duas pontas tem a ponta que chega lá no usuário que é para fazer o pagamento da conta e tem a outra ponta que é exatamente daqueles que comandam a política de transporte no estado do Rio de Janeiro aí sim aí é onde estabelece aí é onde estabelece a relação é onde começa exatamente a relação promíscua com o setor dos empresários e transportes e automaticamente tem prejuízo em detrimento da qualidade que poderia ser oferecida exatamente para quem necessita e precisa para as suas atividades e para alimentar a sua própria vida exatamente o sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro então eu queria deixar isso claro e realmente a participação eu me lembro perfeitamente aliás o Licínio deve se lembrar disso daí veem os tempos da FAMERG quando se discutia na Câmara de Vereadores numa sessão para ver a apresentação da planilha de custos que justificava exatamente uma solicitação de aumento da tarifa por parte dos empresários então a sociedade como um todo participava lembra o Licínio na Câmara depois isso aí isso aí é infinito você ainda estava na Câmara enquanto você já está na LES por favor a pergunta é a mesma pois é então o que acontece de repente praticamente a sociedade foi escanteada e quem esse negócio da bilhetagem eletrônica não tem uma coisa mais escandalosa a bilhetagem eletrônica ela tem teria que ser dada através de um processo escritório que não foi dado foi dado através de um protocolo assinado pelo governo do Estado o que é isso então quem comanda quem faz quem apresenta quem fiscaliza quem presta o serviço tudo isso é o mesmo ente a mesma pessoa então ou acaba com isso ou então não vai ter jeito ou seja a relação província entre o poder executivo e os empresários de transporte no Estado do Rio de Janeiro é responsável direto direto exatamente pela situação de calamidade que vive o sistema de mobilidade no atendimento das necessidades que são necessidades básicas vitais para a vida de quem necessita realmente conforme depoimento a gente ouviu da representação das pessoas da Baixada representação de Chaperi representação de todos o pessoal da Baixada então deputado Valdez Carneiro eu acho que é importantíssimo mais uma vez a gente ficar repisando em cima disso daí a audiência pública e vamos tocar eu acho que a gente tem que sempre aproveitar isso para fazer um chamamento a sociedade como um todo tem que se mobilizar a gente parece que não consegue colocar na cabeça da sociedade como toda sociedade exatamente a importância desse sistema de mobilidade urbana que atua no estado do Rio de Janeiro as formas de como colocá-los nos devidos eixos e fazê-los funcionar com tempo para satisfazer aqueles que necessitam do sistema que são exatamente os usuários e que merecem todo o nosso respeito era essa consideração que eu gostaria de fazer obrigado um segundinho só ele se ensina que a gente agora está só para pedir para me admitir no telefone porque eu vou ter que sair vou ter que trocar claro só os batidores podem estar muito obrigado com certeza eu passo a palavra agora por favor a a CETRANS em seguida a Supervia Raquel mais uma vez Raquel Lima e o senhor Antônio Carlos Sanches nós precisamos nós temos várias questões postas na audiência como era como era de se supor questões que não são desconhecidas Raquel por exemplo tinha feito um comentário sobre a questão da revisão tarifária se há um cronograma como é que está a discussão do indexador o Rafael o Pubel da Agetrans fez uma menção sobre um estudo a respeito do indexador se tem alguma alguma informação mais precisa sobre essa fala que é uma espécie de passarinho voando esse 1.7 bi de investimentos no metrô da Baixada Fluminense afinal de contas qual é o plano de investimentos do estado do janeiro no sistema ferroviário né é é de que maneira a CETRANS acompanha essas situações que foram inclusive apresentadas aqui ao vivo pelo deputado Marcelo Dino situações de muita precariedade de muito anacronismo no sistema então queria primeiro ouvir a Raquel que é superintendente de concessão sobre essas questões se há elementos concretos por parte do poder executivo em resposta a esses aspectos que surgiram na audiência eu quero aqui repetir revisão tarifária mudança do indexador qual é o plano de investimentos esses 1.7 bi afinal de contas existe e vai ser pra que vai ser como enfim foi feito um diagnóstico das estações como o TAC determinou o que a CETRANS sabe sobre isso um dos TACs fala sobre essa necessidade de diagnosticar o estado a situação de cada uma das estações dos diferentes ramais para que isso possa subsidiar um efetivo plano de investimento enfim então queria que a CETRANS falasse um pouco sobre essas questões a questão da acessibilidade é dramática em muitas estações a apresentação da Rafaela citando o caso do Igor Lima o depoimento do André Luiz aqui então CETRANS a palavra está com vocês novamente Raquel Lima por favor aguardamos assim agora de maneira mais alentada a sua manifestação Obrigada deputado a SUPCOM que é a superintendência que eu lidero ela foi criada aqui na secretaria apenas um ano você imagina os contratos de concessão são lá do final da década de 90 1998 e só há um ano atrás foi criada uma estrutura dentro da secretaria para fazer o acompanhamento mais mais direto e mais efetivo e constante dos contratos de concessão então eu vejo até com bons olhos que o Estado percebeu essa falha é tudo bem é óbvio que tem a agência reguladora o tempo todo ele fiscalizando o serviço mas assim pelo lado aqui do Estado você tem uma estrutura administrativa eu vejo com bons olhos e por causa disso e de todas essas questões e a questão tarifária a gente vem trabalhando muito diretamente com os operadores com as concessionárias as falas de todos a gente consegue convergir em várias ideias e a gente concorda com muitas coisas por exemplo a autoridade metropolitana já passou da hora de ter a mobilidade urbana é só um braço de uma metrópole de uma cidade do direito da cidade como a Rafaela bem fala então a gente concorda com isso a gente tem o Instituto Rio Metrópole aí que pode ajudar a gente a conceber isso então a gente converge nessa ideia e a gente está a CETRANS aqui é só um braço nessa discussão tá a questão do financiamento do sistema de transportes é outro assunto que também convergimos estamos de acordo não é só uma questão do infecsador da tarifa o índice contratualmente posto desde a licitação o índice que consta no contrato né mas também a questão do sistema de remuneração que é atrelado tão somente a tarifa e algumas receitas acessórias que as concessionárias acabam conseguindo obter que também são revertidas para a modicidade da tarifa e aí eu vou pegar um tripé que o Henrique falou e eu acho que é o tripé que a gente deveria trabalhar é a modicidade tarifária mas a sustentabilidade do sistema e aí leia-se também a saúde da concessionária para prestar um bom serviço né e uma fonte alternativa de receita temos que discutir repito a CETRANS transporte é só um braço disso tem toda uma discussão aí com a ajuda da alérgica é super importante nessa interlocução com a sociedade e outras secretarias de estado que são necessárias nessa discussão a questão da tarifa deputado a gente tem uma grande preocupação agora a gente tem aí um um deadline vamos dizer que nos preocupa que a partir do dia 2 de dezembro a supervia já pode apresentar os novos cálculos da GTRANS para o novo período de reajuste da tarifa nós todos sabemos disso a defensoria acompanha isso também muito de perto então assim a gente espera que até lá a gente tenha um acordo com a concessionária sobre a tarifa não só a tarifa em si mas quanto a um possível novo mecanismo de reajuste eu não digo nem o indexador em si mas o mecanismo tem sim um trabalho que a GTRANS fez um grupo de trabalho em que houve a participação da secretaria houve uma participação da concessionária trabalho acadêmico em que se elaborou três cenários possíveis de um novo mecanismo de reajuste que tem que ser testado e posto em prática tá além das questões tarifárias a gente vem desde o aditivo lá de fevereiro que celebramos em fevereiro para fixar a tarifa em 5 reais a gente vem discutindo o premonamento do contrato então é óbvio que para o Estado para a CETRANS o assunto principal a Supervia sabe bem disso a questão da tarifa é uma questão muito importante talvez a primordial nessa discussão então a gente espera eu não vou fixar para o senhor um dia certo mas a gente tem aí sim um período muito próximo a acontecer de um novo reajuste com base no IGP-M então espero que até lá o governo e aí eu não falando só da CETRANS porque isso também envolve outros setores do governo a gente consiga chegar num acordo aí com a Supervia tá sobre isso com relação a autoridade metropolitana vou voltar nela um pouquinho a gente tem umas sementes aqui plantadas na CETRANS que muito podem contribuir com uma autoridade metropolitana é o bilhete único que a gente está num processo aí em parceria com o Banco Mundial é financiado é um projeto financiado pelo Banco Mundial para revisão a reestruturação do bilhete único pensando numa realidade atual tá e a gente tem o sistema de bilhetagem eletrônico que é sim talvez na parte de mobilidade um projeto talvez o mais importante aqui da Secretaria porque envolve inclusive o cumprimento de termos de ajustamento de conduta que a gente já tem uma consultoria que está fazendo a modelagem da futura concessão tá a ideia é que a licitação para a concessão desse sistema aconteça antes das eleições do ano que vem tá isso está em andamento e acompanhado pela defensoria e tal deixa eu ver o outro assunto sobre o metrô da baixada deputado isso realmente faz parte do pacto RJ mas quem capitaneia isso é o Instituto Rio Metrópole então eu prefiro deixá-los falar sobre isso e a quantas anda este projeto dentro do pacto RJ tá eu não sei se eu falei de todos os temas se tem eu deixei algum assunto é fiscalização do sistema só acabou de mencionar a a fiscalização em si da prestação do serviço cabe a agência reguladora tá mas a gente trabalha sempre muito em parceria com a agência a gente tem reuniões constantes com eles a gente acompanha a gente recebe dados da agência e dos operadores a gente entrou muito mais a fundo agora até pelas questões que envolveram o furto dos cabos a segurança a questão da paralisação da operação então assim há sim este acompanhamento operacional e um acompanhamento também sob o ponto de vista da gestão do contrato tá com relação ao TAC de acessibilidade é um TAC celebrado pela Supervia o Estado não 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 mas é óbvio que a gente conhece sabe teve um diagnóstico feito pela Supervia sim eu acho que as questões da pandemia e a crise financeira por que passa a Supervia prejudicaram talvez um efetivo trabalho com relação à acessibilidade mas aí eu deixo para a Supervia falar isso é só um palpite meu aqui mas a gente sim tá junto é óbvio que o contrato de concessão da Supervia é um contrato de manutenção operação e é claro que em alguns momentos ao longo do contrato já aconteceram planos de investimentos em 2010 quando se celebrou o termo aditivo 8 tão famoso o termo aditivo 8 tiveram ali um conjunto de investimentos pelo termo aditivo 9 também que trouxeram esse olhar para as Olimpíadas que concessionária e Estado entraram juntos nessa então assim qualquer outro programa de investimentos que venha a acontecer ele tem que acontecer porque a gente ainda tem uma concessão longa e há que se fazer investimento na concessão Estado e Supervia vão ter que sentar e há que se ter recursos sim para isso é isso eu não sei se eu falei de tudo deputado você tem mais alguma questão? Obrigado Raquel só queria confirmar você disse que em relação a esse anúncio feito pelo governador sobre o investimento de 1.7 bi no metrô da Baixada isso não está na esfera da CETRANS a CETRANS não participa disso não entendi eu estou surpreso mas entendi entendi ok vou começar conhecemos o projeto mas fase cronogrâmica fase está a viabilidade acho que tem sempre a viabilidade qualquer projeto de investimento tem que ter uma viabilidade isso tudo é com o Rio Metrópole perfeito está entendido bom por enquanto é só eu queria chamar com gentileza passar a palavra ao senhor Antônio Carlos Sanches sobre as questões que surgiram durante a audiência presidente Antônio Carlos por favor na verdade as imagens que foram transmitidas pelo deputado Marcelo Dino são um exemplo ilustram uma situação ali de muita precariedade de muito anacronismo como eu disse nas condições de infraestrutura de algumas estações se não de várias estações queria saber se a supervia tem afinal de contas um diagnóstico preciso do que é necessário para fazer para aprimorar em termos de segurança em termos de acessibilidade às estações se existe esse diagnóstico se ele está concluído se o senhor poderia dar uma projeção dos valores que seriam necessários para que as intervenções nessas estações fossem feitas para começar seria importante o senhor falar sobre isso porque de fato é constrangedor presidente é mesmo vergonhoso que a gente tem no Rio de Janeiro em pleno século XXI estações naquelas condições que a gente viu e não é o único caso eu por exemplo vi presidente na estação salvo engano de de senador Camará de senador Camará fazendo o trecho que fiz de Santa Cruz a Central do Brasil estava com a deputada Luzinha e com o deputado Dionísio Lins numa vistoria eu vi na estação de senador Camará uma espécie de lojinha uma espécie de lojinha construída que avançava que avançava por sobre a plataforma uma lojinha para comércio operado pelo tráfico isso na estação de senador Camará então eu queria saber se a supervia tem um estudo concluído se tiver inclusive nós vamos solicitar formalmente coloque à disposição da comissão de transporte e da comissão especial da região metropolitana sobre quais são os investimentos necessários para uma vez por todas fazermos as melhorias em termos de segurança de acessibilidade de infraestrutura nas nossas estações presidente por favor nossa senhora tem a palavra obrigado deputado Valdeck são vários temas como o senhor comentou e vários comentaram aí com vídeos inclusive eu vou passar por todos eles aproveitando a fala da Raquel da CEPRANS essa questão tarifária e a questão de investimentos nós estamos discutindo com o governo do Estado já faz um bom tempo eu acredito que em mais 15 talvez 20 dias a gente deva fechar um acordo sobre essas questões para equacionar a questão tarifária e mesmo investimentos eu não vou dar detalhes aqui porque isso está em discussão ainda e não foi fechado mas em mais duas três semanas nós devemos ter aí alguma questão fechada sobre isso com relação à acessibilidade nós celebramos um TAC com o Ministério Público envolvendo todos os municípios isso pega todas as estações da Supervia foi feito um diagnóstico um diagnóstico grande estação por estação inclusive com a empresa externa com acompanhamento do Ministério Público e nós temos esse diagnóstico e isso foi passado item aí e discutido nós estamos nesse momento discutindo estamos aí na reta final de um segundo TAC que é para discutir a questão da implantação e efetivação das obras e todo o planejamento dessas estações todas para que as estações da Supervia sejam todas acessíveis com rampas elevadores escadas sinalização enfim tudo aquilo que é necessário isso também está sendo finalizado em termos de fechamento para que a gente possa assinar esse TAC também em mais pois não então esse diagnóstico estação por estação o tocante acessibilidade ele já existe já foi concluído ele já existe já foi concluído apresentado para o Ministério Público já foi discutido e aí com base nele nós estamos discutindo esse segundo TAC que deve ser assinado também em volta por volta de três semanas eu acredito entendi então eu gostaria de pedir a vossa senhoria que esse diagnóstico fosse colocado à disposição aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro através da Comissão de Transporte para a Comissão da Região Metropolitana pode ser precisamos solicitar precisamos solicitar formalmente ou não é necessário eu gostaria que fosse sim porque como envolve o Ministério Público porque a gente tivesse tudo isso documentado perfeitamente será feito então muito obrigado pode continuar então com relação a esses assuntos está sendo tratado o que foi mostrado a própria Raquel já comentou a concessionária não só a supervia mas qualquer concessionária ela opera uma concessão ela opera um sistema o sistema ferroviário do Rio de Janeiro é propriedade do Estado propriedade os ativos são da central logística são de cerca não são milhões são bilhões de reais 104 estações 270 quilômetros de vias trens e tudo mais isso prevê investimento de alguma forma de concessionária do Estado como a Raquel citou no TA8 que foi feito há uns anos atrás mas essencialmente a função da supervia da concessionária é operar o sistema nós recebemos o sistema dessa forma e todos sabem que a ferrovia é uma ferrovia que tem mais de 100 anos daí a questão de acessibilidade não estar em ordem por isso da celebração desse TAC para equacionar isso no ramal onde nós temos as locomotivas diesel realmente é uma extensão de ramal ele é muito antigo e ele opera dessa forma não é eletrificado e ele opera com essas condições já tem um bom tempo é possível modernizar sim nós temos estudos levantamento do que pode ser feito para modernizar mas de novo é um investimento que a concessionária não tem condições de fazer inclusive pela situação atual de baixa demanda recuperação judicial então temos que discutir para ver qual é a forma de modernizar essa questão com relação a presidente desculpe interromper do ponto de vista contratual esta modernização da infraestrutura do sistema isso é responsabilidade de quem? A supervia ela deve fazer os investimentos na verdade são investimentos que mantêm a operação a via permanente e tudo mais quando você celebra como o TAC 8 que nós celebramos o governo do estado fez a aquisição de trens e a supervia fez outros investimentos por exemplo nós fizemos a modernização do centro de operações é um centro totalmente automatizado onde você interliga todos os ramais trens de forma sistêmica isso não existia então à medida que a tecnologia evolui a gente tem que ir fazendo isso ou você senta a supervia estado e celebra um TAC e verifica como isso vai ser feito porque o contrato prevê que a supervia concessionária ela deve operar a ferrovia e operar a ferrovia é manter os trens em funcionamento a via permanente e tudo mais dentro das condições de qualidade e atendimento só que nesse caso nós temos também algumas interferências externas que elas foram aumentando e se agravando com o tempo e que a supervia não tem controle sobre isso por exemplo a questão de segurança pública o senhor citou a estação de senador camarada é uma das nove estações que a supervia já informou a gente vem discutindo com a secretaria de segurança secretaria de segurança não secretaria de polícia civil e militar temos apoio temos inclusive agora um acordo com o PROREIS mas o fato é que essa estação em particular a criminalidade é muito forte a própria polícia para intervir ali ela precisa de uma atuação também bastante forte então por que que nós temos essas lojinhas esse tipo de coisa que o senhor comentou porque nós não temos muitas vezes condição que o nosso funcionário trabalhe na estação nós liberamos as catracas porque não tem condição de manter a integridade dos funcionários nem nosso nem dos terceiros nós não conseguimos manter o nosso pessoal fechando o muro mantendo as condições mínimas então é uma estação realmente muito crítica nós temos uma desculpe o senhor está falando do que eu entorno por muito tempo é um exemplo viu Raquel surpreendente Raquel é um exemplo concreto senhoras e senhores Dionísio Lins da falência do Estado na verdade nós temos uma concessão para operar o sistema e o presidente acaba de dizer a gente compreende até é que não há condições de manter integridade de quem trabalha no sistema naquela estação então assim é realmente dramática a situação é um exemplo do tamanho do nosso desafio para muito além de modernização de infraestrutura do sistema presidente por favor deputado Valdeck ela tem uma área de segurança nós temos equipes só que nós não temos poder de polícia nós não temos seguranças armados é segurança básica que é o que nós podemos fazer e a gente não tem condição de manter isso bom estamos discutindo tem com a secretaria de polícia civil e militar e nós conseguimos junto com a polícia civil e militar pois não desculpe mais uma vez deputado Leomar alguma observação por favor eu queria que eles entendessem fosse colocado que tudo isso acontece por falta de diálogo entre órgãos de governo entre órgãos de governo quer dizer porque a questão de funcionamento pleno do sistema de mobilidade não é só transporte eu falei a questão do desenvolvimento urbano inclusive das outras cidades a questão dos órgãos que são responsáveis por exemplo segurança qual é o diálogo que existe exatamente entre a secretaria de transporte e a secretaria de polícia militar exatamente nesse sentido da polícia civil ou seja essa ausência de diálogo trava muita coisa em relação às discussões que a gente tem feito inclusive na Assembleia Legislativa obrigado obrigado deputado Leomar por favor presidente eu tome a palavra obrigado Leomar bom como eu vinha comentando nós estamos muito próximo da secretaria de polícia civil e militar estamos com vários trabalhos em conjunto estamos reduzindo a criminalidade tanto é que conseguimos reduzir um pouco a evasão porque nós temos acesso indevido à nossa rede as nossas estações isso foi reduzido ultimamente então esse trabalho em conjunto tem propiciado mas a questão é que é um trabalho estrutural então o investimento com certeza vai ajudar a minimizar esse tipo de problema eu queria passar a palavra agora um pouquinho para a Sônia e para a Ana Carolina que elas podem dar um pouco dos números sobre as questões aí de serviço e atendimento por favor Sônia bom dia a todos boa tarde a todos boa tarde deputado Valdeck todos aqui presentes eu queria comentar um pouco sobre essa questão do modelo operacional que nós estamos operando hoje que foi comentado e eu sou gerente de planejamento operacional da Supervia e aí eu queria comentar sobre sobretudo sobre a questão do ramal de Japeri que foi também trazida aqui hoje a gente apesar de estar ainda com uma demanda cerca de 53% do que a gente tinha no período pré-pandemia hoje a gente mantém intervalos no horário do pico de 6 minutos e quando no período pré-pandemia que tínhamos em torno de 600 no passageiro dia eram intervalos de 8 minutos então a gente apesar dessa demanda quase nível de metade a gente está com intervalos reduzidos e mantendo ali apesar do decreto ter terminado em relação ao teto de taxa de ocupação a gente mantém esse intervalo reduzido e isso graças também ao modelo operacional que foi implementado que ele trouxe aí um resultado melhor digamos assim maior oferta para uma quantidade maior de passageiros atendendo melhor ao sistema atendendo melhor aos passageiros como um todo da supervia e aí com relação a questão de acessibilidade eu não sei se a Ana Carolina gostaria de fazer algum complemento por favor Ana Oi boa tarde eu gostaria de saudar os deputados e os demais participantes em relação ao ataque de acessibilidade foi exatamente o que o Sanches expôs a gente está em tratativas bem avançadas com o Ministério Público essa primeira fase ela foi muito importante para definir os limites e as intervenções que seriam necessárias frente ao histórico de toda estrutura ferroviária que vocês sabem que são estações muito antigas muitas vezes com problemas até estruturais de curva numa estação então como você precisa adequar e garantir a continuidade da operação ao mesmo tempo a acessibilidade então essa primeira fase ela foi muito relevante a gente teve o acompanhamento do GAT que é o órgão especializado do Ministério Público e aí depois que se desenhou toda a estrutura para essas 104 estações a gente seguiu com as tratativas junto ao Ministério Público para desenhar que é essa segunda fase que o Santos comentou para desenhar como isso será implementado qual tipo de cronograma será desenhado qual tipo de intervenção vai ser acompanhada e estamos em fase de finalização já desse segundo dessa segunda fase do TAC é um trabalho bem esmiuçante é um trabalho bem difícil de você considerar tendo em vista toda a estrutura que nos foi concedida mas estamos conseguindo avançar consideravelmente com o apoio do grupo especializado do Ministério Público e também dos responsáveis pelo acompanhamento dos promotores deputado Valdeck então esses são os pontos que a gente gostaria de estar comentando e estamos à disposição para esclarecer os demais pontos ou encaminhar algum material solicitado eu queria perguntar também o seguinte duas questões uma esse diagnóstico que nós vamos requerer formalmente sobre sobre a questão da acessibilidade eu pergunto o seguinte há um diagnóstico mais amplo que trate de questões para além da acessibilidade ou seja um diagnóstico sobre as necessidades de melhorias físicas de melhoria na segurança das estações ou apenas um diagnóstico no tocante à acessibilidade ou tem um diagnóstico mais completo envolvendo outros esquisitos também deputado Valdeck a supervia ela sempre mapeia e faz projeções e planejamento para o futuro da malha toda então nós temos aí todas as nossas necessidades empresariais em termos de mão de obra tecnologia segurança manutenção equipamentos enfim nós temos tudo isso mapeado é um trabalho interno nosso que nós fazemos para poder gerir um negócio e saber realmente onde investir principalmente nessa fase de extrema dificuldade financeira isso é muito importante para a gente poder estabelecer prioridades e manter a empresa funcionando outro aspecto que eu acho que é importante presidente agora há pouco vossa senhoria mencionou lembrou que o patrimônio instalado pertence ao estado do Rio de Janeiro especificamente aqui vinculado à central logística mas que o papel da supervia é fazer operar o sistema mas o patrimônio instalado do sistema pertence ao estado agora sim a supervia tem responsabilidades na conservação e na preservação desse patrimônio que ela opera não é verdade? porque assim tem estações em situação muito precárias do ponto de vista da conservação e da manutenção isto não é investimento nem em modernização isso é investimento em conservação manutenção agora mesmo a gente vê as imagens da estação de Embarie o mato invadindo completamente lá via ferro enfim então o que tem sido possível fazer como que a supervia tem afinal de contas cumprido com as suas responsabilidades no tocante pelo menos a conservação e a manutenção deste patrimônio que ela opera? sim a supervia é responsável por conservar e manter nós temos aí os nossos investimentos na manutenção programados ao longo do ano por exemplo via permanente que são os trilhos e dormentes e toda a parte de Brita nós temos todo um planejamento para manter isso durante o ano todo ou seja troca de dormentes troca de trilhos e tudo mais estações a mesma coisa nós temos um planejamento só que tudo isso foi muito afetado durante o último ano pela pandemia então nós tivemos que como o senhor sabe eu já comentei caiu a nossa demanda na média em torno de 50% e como a nossa receita só provém da tarifa nós também perdemos essa receita toda e isso afetou drasticamente tudo então utilizamos as medidas provisórias para redução de jornada salário não reduzimos os investimentos de manutenção principalmente aqueles que competem a segurança operacional e do trabalho mantivemos tudo isso mas tivemos que equacionar e fazer a manutenção e conservação das estações e da via de uma forma que conseguisse manter a empresa em pé operando nós fizemos isso como eu comentei aí pelos últimos meses 14 15 meses até o limite de entrarmos em recuperação judicial para poder manter a empresa operando porque se mantivéssemos o ritmo que a gente vinha mantendo com certeza a empresa não estaria operando mais porque não teria recursos para isso o Valdeck você me permite uma parte uma pergunta bem breve Rafaela por favor bem breve porque na verdade essas condições que a gente viu refletida são condições que não mudaram que não eram diferentes anterior a pandemia e a gente tem percebido que esses relatórios estão sendo produzidos eles estão sendo produzidos sem inclusive transparência dos processos que estão sendo tocados uma coisa que não está clara que eu acho que é importante inclusive entender é que sobre a questão da segurança a empresa ela tem a obrigatoriedade ela tem a atribuição de estabelecer estratégia de manutenção e de permanência de preservação do patrimônio que é um patrimônio do Estado e essa estratégia de mobilização de força policial que foi montada em duas semanas em setembro não se tem inclusive a transparência e a informação de qual que é o custo disso então eu queria fazer essa pergunta qual que é o custo dessa estratégia montada com força-tarefa com contratação de segurança de polícias policiais militares para fazer a segurança qual que é o custo disso para os cofres públicos também a questão de contratação força-tarefa segurança para os cofres públicos o governo pode responder isso a Supervia não contratou a Polícia Civil e Militar o governo sim fez uma operação reforçou as suas forças e está atuando e nos apoiando então isso vem sendo feito com relação a transparência a Supervia atua com toda a transparência em todos os seus processos no nosso site tem uma área de transparência onde você encontra indicadores informações é só você consultar e poder ter as informações ali pertinentes ao negócio eu queria perguntar o Valdir Pérez está conosco na sala ainda do Instituto Rio Metrópole sim estou presente aqui na sala obrigado Valdir Pérez a Superintendente Raquel Lima mencionou que a respeito deste anúncio feito pelo governador Cláudio Castro desse investimento de 1.7 pi que seria destinado ao metrô da Baixada Fluminense que integra o chamado Pacto RJ que isso está sendo acompanhado pelo Instituto Rio Metrópole e não pela CETRANS queria saber se você tem informações sobre isso um pouco mais pormenorizadas Valdir Pérez tem algumas informações claro claro que eu tenho esse corredor ele faz parte ele está presente no plano diretor urbano integrado da região metropolitana ele foi desenvolvido inicialmente com a colaboração da agência francesa de cooperação então esse corredor já foi estudado alguns anos atrás e nesse momento nós estamos detalhando esses estudos e vamos submetê-los para a Casa Civil que levará levará o projeto a apreciação do governador ok? então esse corredor é um corredor que já foi estudado já alguns anos atrás faz parte do plano diretor urbano da metrópole e a nossa missão aqui no RM é desenvolver esses estudos ok? agora a tomada de decisão final caberá obviamente à Casa Civil e ao governador do estado Valdir Pérez se me permite este plano ele assim conforme determina a legislação em vigor inclusive a lei complementar 184 de 2018 que você conhece bem que é o nosso PEDUI ele precisa vir para a Assembleia Legislativa ele ainda não veio portanto por mais que haja estudos que tenham sido feitos já acerca do PEDUI ele ainda não tem uma realidade ele ainda não tem uma vigência formal uma realidade oficial porque ele não veio para a Assembleia ainda então me preocupa que isso esteja sendo feito com base no PEDUI sem que o PEDUI tenha sido ainda oficializado sem que a Assembleia Legislativa tenha se debruçado sobre ele e transformado o PEDUI em uma lei estadual que é o que se espera que é o que se espera e é o que determina a lei complementar entendeu? Entendo entendo é pertinente a observação com certeza agora eu estou falando só do ponto de vista técnico do meu nível do meu nível técnico quer dizer nossa obrigação como técnicos é desenvolver os estudos e passar para a direção do IRM depois sucessivamente para a Casa Civil e depois para o governador aí imagino quando chegar nas mãos o governador o governador deverá mandar uma mensagem apresentando o projeto para ser discutido na Alerj com os deputados eu pergunto ao deputado Dionísio Lins que eu vou fazer agora uma amarração para fechar a audiência se nosso presidente está começando o transporte deseja fazer uma manifestação que eu quero aqui fazer os encaminhamentos antes de encerrar a audiência portanto deputado Dionísio Lins por favor se quiser se manifestar agora novamente será um prazer meu caro deputado Valdeque Carneiro eu volto o tema para o senhor ter em vista que essa audiência pública foi convocada por vossa excelência de modo que eu só encerrarei o senhor continue com gentileza cuidando do tema que é o desafio a modalidade da região do Rio de Janeiro um transporte ferroviário em questão de modo que eu volto a pauta do senhor e só vou me ater a encerrar no momento certo por favor vossa excelência de novo conduzindo o trabalho obrigado deputado Dionísio Lins então eu queria nós já estamos com três horas de audiência e a gente vai encerrar e na verdade essa audiência será desdobrada por outras iniciativas mas tem três três pelo menos grandes campos em que a gente vai desdobrar essa audiência seja com novas audiências seja com reuniões executivas mais específicas e seja também requerendo formalmente as entidades e os órgãos aqui presentes documentações específicas um desses campos é a questão do plano de investimentos relacionado a modernização a requalificação a segurança a acessibilidade das estações do sistema ferroviário então esse é um desdobramento importante nós vamos requerer informações requerer os documentos que existem a respeito disso e vamos propor né vamos propor reuniões executivas mais específicas com a CETRANS com a AGTRANS com a Supervia com a Central Logística com o MP com a Defensoria e a representação da sociedade civil não no formato de audiência mas de reuniões executivas para detalhar as questões relacionadas ao plano de investimentos o outro campo é o campo relacionado o campo relacionado ao 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 estudo sobre novos modelos de financiamento do sistema uma coisa é discutir os planos de investimento que existem que estão em curso que estão sendo gestados uma outra coisa é estudar né estudar novas formas uma nova formatação um novo modelo para financiar o sistema que decididamente o modelo atual é claramente fracassado então assim isso me parece importante como o segundo campo de desdobramento dessa audiência e um terceiro por favor por favor por favor mas só uma sugestão para agregar sua proposição eu acho que seria importante convidar o IPEA que o IPEA já fez uma série de estudos referentes a essa questão de financiamento de sistemas de transporte eu acho que a contribuição do IPEA vai jogar uma luz nessa discussão eles tem vários técnicos que já estudaram esse assunto demoradamente eu acho que eles fariam uma contribuição muito grande para a gente para esse grupo perfeitamente gestão relevante relevante e registrada aqui muito obrigado eu acho que é importante também Valdek chamar a sociedade civil para a sociedade não a sociedade civil sempre presente não há menor questionamento sobre isso e o terceiro campo que eu queria demarcar aqui de desdobramento dessa audiência é o campo relacionado viu Valdir Pérez o campo relacionado a a a a coordenação metropolitana no que cabe no que cabe ao Instituto Rio Metrópolo no que cabe aos municípios né metropolitanos então assim me parece também uma questão importante porque é uma concessão estadual ok o plano de investimentos a gente tem que tratar com o estado e tem que tratar com a supervia né a questão do modelo de financiamento também é uma discussão que a gente trava no plano na esfera estadual agora há outras questões que convocam né que convocam as autoridades municipais né principalmente aquelas questões que dizem respeito a infraestrutura a segurança enfim no entorno das estações ferroviárias porque não adianta a estação intramuros está muito bem resolvida e no entorno dela né nós temos um festival de problemas seja de iluminação seja de violência seja de enfim que problemas que são da esfera e da alçada dos municípios então me parece que esse é um outro campo importante e no qual o Instituto Rio Metrópolo tem que ter um grande protagonismo que aliás foi criado para isso né a ideia de um ente metropolitano né de uma agenda metropolitana de uma legislação metropolitana serve para coordenar as ações né enfim dos municípios metropolitanos dos 22 municípios metropolitanos então queria fazer esse esse alinhamento com vocês aqui são três campos três campos de desdobramento dessa audiência a questão dos planos de investimentos no sistema a questão a questão da remodelagem do financiamento do sistema e a questão da articulação da coordenação metropolitana para que os municípios sejam chamados a atuar de forma integrada e coordenada naquilo que é de sua responsabilidade de sua de sua competência enfim já são mais de 13 horas só um outro ponto que eu acho que é importante estar dentro fala sobre a denúncia que foi apurada inclusive pela CPI da interferência no trabalho policial diante dos registros que implica tanto a empresa concessionária quanto a AG Trânsito então acho que nesse sentido esse eu acho que isso é algo muito importante de ser considerado e de ser parte um desses pontos e ser considerado também para esse comitê técnico que vai ser formado está bem está bem Rafaela obrigado pela sugestão está assimilada como eu dizia já são mais de 13 horas esse é um passo que a gente deu o debate não se esgota aqui ao contrário a discussão revelou uma série de fios que precisam fios soltos que precisam ser organizados de qualquer maneira a gente vai dar sequência a essa discussão Rafaela o papel da sociedade civil é muito importante aliás essa audiência foi construída pelas duas comissões em diálogo com a sociedade civil notadamente para cada fluminense e com o observatório dos trens e isso vai ter sequência eu quero agradecer a presença de todo mundo a participação de todo mundo essa é uma etapa é um passo que a Assembleia dá e a gente vai aprofundar essa discussão inclusive tendo o lastro o lastro do relatório da CPI de 2018 que é uma base para nós muito importante em torno desse tema agradeço todas as representações órgãos coletivos e entidades e saúdo todo mundo e declaro encerrada essa audiência pública não sem antes passar para o deputado Dionísio Lynch Dionísio Lynch que fará agora encerramento oficial da nossa audiência pública deputado Dionísio Lynch por favor Nossa Excelência tem a palavra para fazer o encerramento oficial da nossa audiência a presente audiência pública foi deliberada pelo na terceira reunião extraordinária da comissão de transporte e na terceira reunião extraordinária da comissão de representação para acompanhar a governança da região metropolitana e teve seu edital publicado em 9 de novembro de 2021 o tema foi desafios a mobilidade da região metropolitana no Rio de Janeiro transporte ferroviário em questão quero parabenizar o nobre deputado Valdeque Carneiro pela bela audiência agradecer a presença de todos os convidados para participar e quero dizer o nome deputado que a comissão de transporte fica à vontade e aguardando qualquer solicitação sua para receber os comunicados devidos e bem como fazer qualquer tipo de outra audiência para dar uma resposta à população quero parabenizar o também porque o deputado Marcelo do Dino trouxe um tema ao vivo muito complicado naquela estação entendo que entendo que tem a sua razão o doutor Antônio Sancho da Supervia entretanto o poder químico tem que se alinhar porque a concessionária passa por alguns problemas sim porque nós temos estações que quando não é a questão do crime organizado é também os miliciantes quando não é as obras que fazem perto das vias de acesso meu Deus do céu o governo entrou já ajudou eu entendo que o deputado Elion Macleur tem razão é preciso fazer um mutirão com o poder público na área de segurança com a área de segurança supervia e a gente dá uma resposta à população eu quero dizer deputado Valdeque Tadeiro quero parabenizar pela sua atuação e nesse momento em nome da presidência da nossa Casa de Leis deputado André Ciliano deu por encerrada essa sessão de audiência pública efetivamente às 13 horas e 14 minutos um abraço a todos muito obrigado e continuo de pé e a ordem para atender qualquer que seja a sua solicitação um abraço deputado um abraço a todos obrigado boa tarde boa tarde boa tarde a todos pequena paz e aí o